Vou desligar o som aqui Agora eu consigo deixar aberto Vamos ver Estamos ao vivo É o que me diz aqui O meu amigo É o que me diz aqui O meu amigo StreamYard Laurentino, se você tiver Últimas considerações a fazer Eu posso tirar o seu áudio da tela Para a galera não ouvir Últimas configurações de PC Para a gente começar a nossa aula Eu acho que Eu acho que está tudo certo Já foi, então é isso aí Bora começar Começa começando já Começa no meio, assim que é gostoso Já recebemos várias boas noites no chat Aqui vamos ver a galera conhecida Daniel Dawes e você sempre aqui Seja 2D, seja 3D A criatura está em todas as lives da Rebo Obrigada Letícia Lima, Maria Clara Freta Gente, vocês realmente transitam, entrem Eu fico ligada no chat Eu sei quem que participa das lives Vai ser tipo chamada, sabe Professor, vai fazendo lives Sempre vai decorando o nome das pessoas Já sei Eu sei se eles aparecem Se vão voltando Eu vou salvando o nome de todo mundo Ellison Oliveira Tem gente que eu nunca vi aqui Ah, o Driz O Driz pode ser até moderador do chat Se ele quiser Eu deixo você ficar respondendo as perguntas aí Driz Porque também Em todas as lives que a gente faz De estar aqui Mauro Monge também É, gente Pôr vindo de sempre Queridos, obrigada Pela companhia aqui Por participarem sempre das coisas Que a gente faz na Rebo Hoje estamos com o nosso prof De pintura digital Laurentino Oi, Laurentino Olá Sou eu É O Laurentino falou que estava nervoso Que faz tempo que ele não fazia live Gente, a gente se enferruja rápido Pois é A última live foi quando? Em 2021 A última live que você fez foi comigo? Foi, foi Eu só faço Faz muito tempo Faz muito tempo Eu fiz uma live essa semana aí Mas foi diferente Foi no Instagram da minha namorada Foi só falando Falando coisas sobre aprender até Foi bem legal Que legal O que sua namorada faz? Ela faz Ela trabalha em empresas Faz tipo Comunicação de empresas Para ajudar Melhorar A parte humana Sabe Das equipes Consultora Para fazer a organização das empresas Aí ela sempre faz umas lives Na sexta-feira E ela te chamou? E daí ela me chamou Para falar sobre Aprender Bobeou Estava lá Ao vivo no Instagram Mas foi diferente Porque eu só fiquei falando Não estava desenhando Isso é uma coisa que os artistas Sentem muito confortáveis De fazer live no canal É que eles geralmente Estão com a tela compartilhada E não precisa falar nada Só fica ali pintando A galera fica assistindo A cara fica pequenininha No canto Assim Dá um conforto Dá uma paz de espírito Mas sim A gente já fez outras lives Com o professor Laurentino Estão aqui no canal Gente Vocês que não São novos aqui Nunca tinham aparecido Por essas bandas Temos uma live Na qual Acho que foi uma sequência De lives Se não me engano A gente fez duas ou três lives Sobre também pintura digital E é muito bom de ver Porque Laurentino Pintou a Zendaya Tinha acabado de estrear a Duna Foi por isso que a gente fez Desse tema Igual agora Que acabou de estrear a Mário E daí a gente trouxe esse tema também Então São boas lives Se vocês querem aprender mais Lá também tem bastante conteúdo Depois que vocês assistirem essa hoje Vocês podem aproveitar Essa está aqui no canal Estão salvas as nossas lives Inclusive A gente Tive a fazer uma live De Zendaya 2 Eu acho que Eu falei isso Naquela ocasião Por mim A gente podia pintar Uma Zendaya por semana Podia ser assim Três Zendayas E um Tobey Maguire Três Zendayas E um Sabe Tipo Ia alternando ali Entre pessoas Pessoas do universo Homem-Aranha Assim Se bem que o Tobey não é muito bom Né O Tobey não é muito bom O Andrew Garfield é bom O Tom Holland é muito bom Afinal de contas Eles são um casal Talvez esse chip A gente deva fazer Só que a gente podia pintar Laurentino Bandas de K-pop Grupos Coreanos Nossa Mas eu não conheço Mas é um bom momento Para conhecer Sempre tem uma primeira vez Eu vou desenhando Você vai me explicando Eu não sei tanto assim Mas eu sei que muitas pessoas Aqui no chat Terão o prazer De te elucidar A respeito dos membros Desses grupos E na Revo também A gente tem muitas armes lá Vai ser maneiro Dá pra ouvir música No Youtube Dá Dá pra ouvir Dá pra ouvir Não dá pra ouvir muita música Tem que separar pequenos trechos Assim Mas tem como Agora dá pra fazer tudo Pra inspirar Nino perguntou aqui Se eu sou Que bobeira Gente Não sou Eu ouço algumas músicas Só os greatest hits Blackpink E BTS E é só isso que eu sei Também não sou dorameira Só vi os mais populares Nem dorameira Você assistiu O Valentino Pior que não Sabia Mas anime Você gosta? Anime eu gosto Eu não assisto mais tanto Já assisti mais Agora não é jovem Mas agora Mas já viu Já viu É o que importa Senão ia estar muito distante Da realidade Do povo de hoje em dia Não Mas ainda vejo Ainda vejo Tem uns que eu vi recente Na pandemia Até eu vi Alguns assim Eu assisti bastante Que é bom Eu assisti Temos para as próximas lives Já temos aqui uma lista Gente Pode ficar tranquilo Obrigada pelas sugestões Mas Bora começar então Acho que antes da gente Ir para o Photoshop Queria lembrar vocês Que logo mais A gente vai ter uma turma De pintura digital Com o Valentino Já teve gente aqui Dando review Celina Nosso homem Falou assim Gente Indico o curso do Valentino Obrigada por Celina Ela não foi paga Para comentários no chat Ok É uma verdade Que veio do coração dela Pô Celina Muito obrigado E vou deixar mais informações Aqui no chat Vou deixar o link do curso Se vocês tiverem dúvidas Sobre o curso também Vocês podem mandar para a gente Aqui durante a live O professor pode ir respondendo Mas Deixa eu colocar o link aqui E deixar ele pinado Antes que eu esqueça Aí pronto Se vocês tiverem dúvidas Sobre o curso de pintura digital Com o Valentino O link está aqui Pinado no chat No YouTube E vamos para a aula então Que eu quero aprender Eu adoro Adoro fazer as coisas Eu aprendo por osmosa Eu fico só olhando E aí eu acho Que eu sei mexer Em todos os softwares Vamos lá Então Desenferrujar Mostra para Por onde você vai começar Posso compartilhar A tua tela já? Pode, pode Eu vou Mostrar umas coisas Que eu já fiz Adiantou Adiantou A tarefa de casa Ah, antes Foi a Como é que chama? Pesquisa, né? Que você fez lá Deu a princesa mesmo? Deu a princesa mesmo Eu tinha falado Para o Valentino Para a gente fazer A live do Mário E aí falei Faz a Pitch Porque é muito fofo Muito desenhável Todos os personagens Desse filme São muito desenháveis São super cartoon E aí eu abri O enquete nos stories O Valentino ficou tipo Eu já fiz Thumbs aqui Da princesa E se der outra coisa Mas deu princesa Então tudo certo E tava dando Donkey Kong, né? Tava, no começo Tava dando Donkey Kong Mas aí depois A Pitch ganhou Porque a maioral É, mas a gente Dava um jeito É Então Deixa eu mostrar aqui A primeira coisa Que eu fiz Ah, a primeira Eu tenho que falar Uma coisa também Que eu não vi o filme Já fiquei sabendo Que eu vou receber spoilers Vai ter que, né? Porque eu vou ter Que comentar coisas Gente, quer dizer Alguém aqui vai ficar Muito insultado Se eu der spoilers Do filme Se te rolar uma revolta No chat Eu posso não falar nada Eu posso só falar Dos personagens De tudo que vocês conhecem E tal É que o filme tem algumas Particularidades Que são muito deliciosas De serem comentadas Inclusive Digam aqui no chat Vocês viram o filme? Acho que eu posso Fazer uma enquete aqui Quando se for falar De spoiler Você faz um alerta Que eu Muta Que eu tiro O áudio Tá, deixa eu Deixa eu abrir aqui Outra coisa que é importante Eu falar Eu Nunca joguei assim Quer dizer Já joguei Mario Mas assim Muito pouco Eu não sou Daqueles jogadores De Mario Que amo O jogo Porque Quando eu era criança Eu tinha o Mega Drive Então eu jogava Sonic O Shade Eu não jogava Mario Porque eu era ruim Eu sou muito ruim Em jogo que você morre Sabe Eu sei que todos os jogos Quase você morre Mas é que tem jogos Que é mais estratégico Você tem que pensar mais É mais de Você caminhando E completando missões Não necessariamente Você morre muito fácil Mas jogo tipo Mario Assim que você pulou errado Nossa Eu sou muito ruim Nesse jogo Sério Uma criança De dois anos Joga melhor que eu Eu me sinto muito burra Mas eu acho bonitinho De ver os outros jogando Gameplay eu assisto Sabe tipo Oito horas De gameplay De Mario Eu já assisti Essas coisas Nossa Pois é Nossa Eu devia ter feito isso Mas eu joguei O Mario Kart Essa semana Que eu tava No caso De uns amigos Lá em São Paulo E ele tinha Aquele Como é que chama Aquele videogame pequeno Da Nintendo O Super Nintendo O Switch É um Switch Bem pequeno A gente jogou lá Um Mario Kart E um outro joguinho Que era tipo um jogo Como se você jogasse dado Como se fosse um jogo De tabuleiro Que os personagens Vão caminhando ali Eu gostei Gostei Foi legal Só pra Antes de você começar A aula Só pra você ficar tranquilo 81% das pessoas Respondeu Que ainda não viu o filme Gente Vocês querem trabalhar Com filme de animação Vocês tem que Valorizar o mercado Vai no cinema Bora lá Aproveita o feriado Final de semana Vamos lá A série é um ótimo filme Ele é lindo É belíssimo Os 3D Você fica tipo Uau Ele inteiro Dá vontade de assistir Pausando Porque todos os frames São bonitos A luz é linda A animação é linda Tudo Chuchuzinho Inclusive Eu vou mostrar aqui Porque a primeira coisa Que eu fiz É importante Já vão anotando É buscar referências Eu pensei até em Buscar referências Do jogo E tal Mas acho que o filme Tá tão legal Tão bonito Que acho que vale a pena Pegar a versão do filme Do personagem Pra trabalhar aqui Então como A gente tinha começado De fazer a pitch Eu já busquei Umas referências aqui E Como não tem Tanta imagem Pra buscar no Google No Google Images Eu fui Eu assisti Os trailers Os clipes Todos os Os videozinhos Que tem lá No canal Da Illumination Nossa Você pesquisou mesmo É E aí fui pausando Nos momentos Que eu achava Quase todos os momentos Que ela aparece Que é legal pra ver Tipo Tipos diferentes De roupa De expressão De ângulos E Daí eu vou dar Uma passada Aqui Nos que eu Que eu salvei Tem umas coisas Bem interessantes Até Dei uma lida Na Na Wikipédia Tem um Wiki do Mario Também Muitas trivias É Pra saber Tipo Como eu não vi o filme Ainda Queria saber mais Sobre ela Se ela faz Alguma coisa Personalidade Até descobri Que ela faz Esse negócio De fogo É É um poderzinho Que ela tem Essa foi Um spoiler Para os 80% Que não assistiram O filme Agora é 75% O chat Tá virando Aqui o jogo É Uma das Grandes alterações Que teve Com relação ao jogo É que a Pitch É uma Mulher Agora Que não é Passiva Porque no jogo Ela fica esperando Na área chegar O objetivo do jogo É esse Ele salva ela Mas no filme Ela é uma Princesa Fodona Ela faz as coisas Ela protege o povo Dela Ela tem mais atitude Então é isso Quando o feminismo For legalizado Cenas como a Pitch Serão comuns Então teve esse rolê Que é bem legal Mas a luz Não é linda Nesse filme Olha só Essas imagens Só nessas imagens Dá para ver Nossa Sério Cabelo Tudo Cabelinho de coraçãozinho Aqui Faz um coraçãozinho Perfeito Tem esse videoclipe Dela Fazendo lá Passando Essa É uma parte Tipo igual o jogo Ela passa Nos cubinhos Nos desafios E tal Tem várias poses Aqui Várias expressões Vários ângulos Tem esse lance aqui Que eu li também Lá na wikipedia Ela desce flutuando Ela flutua Com o vestido dela O vestido dela Um guarda-chuva É Ela usa calças Usa calças? É Tem uma cena Que ela usa calças É É Tem aqui Acho que ela está indo É Não sei Não vou tentar adivinhar Isso acontece de verdade E Daí eu comecei Eu vi um pouquinho Do cenário Porque Estava imaginando Isso aqui é uma coisa Que eu fiz Depois Até Já vou mostrar As tambineias Aqui Para ver mais ou menos As poses Que eu estava imaginando Aí depois eu pensei Ah Ela tem que estar Em algum lugar Do cenário Do filme Eu fiquei vendo O que do trailer Mostrava do cenário Daí salvei algumas coisas Também Para ter uma noção Do cenário No fim Eu gostei bastante Dessa parte Cheia de cogumel Acabei usando Assim Sim A gente tem um tutorial De Blender Que é uma cena De cogumel Que parece muito Essa cena Assim A vibe Você já viu? É o nosso tutorial Mais visto De todos os tempos Tem tipo 200 mil views É Eu já vi Eu vi o que vocês fizeram Mas eu não assisti É bem nessa pegada Mas eu dei em 3D Gente Outro momento Ó Dá para misturar Faz o cogumelo No Blender Joga ali Desenha Beach por cima Daí eu achei Mais um clipe Que eu não tinha visto Eu falei Ah Tem mais algumas Alguns Alguns ângulos Interessantes Tipo O fogo Dela ali É aquele videoclipe Que eu É Bowser É o Bowser Ele está cantando Uma música Para pitch E parece Várias Várias Pitch Completamente Apaixonado Bowser Eu vi dublado Mas legendado No original Quem faz o Bowser É o Jack Black Que deve ser Uma experiência Como nenhuma outra Eu vi Tem um videoclipe Que é ele mesmo Que aparece No clipe Até esse eu vi Ou seja Etapa 1 De um processo De desenvolvimento De uma pintura Referências É Essa foi a referência Que eu salvei Aí Eu fui Fazer os Thumbs Para quem não sabe Thumbs É você fazer É você fazer uma versão Pequena Para você Visualizar Como que vai ser A imagem E por ela ser pequena Você faz Um pouco mais rápido Para você Ali em tons de cinza Você pode fazer colorido Também Se tiver tempo Ou Ou colorir Depois que for Escolhida A opção Que você vai fazer Você pode fazer Teste de cores Mas geralmente Ele faz em tons De cinza Para ver A ação A pose A história A composição A leitura Da imagem A gente já faz Uma passagem Rápida De De contraste Como é que vai ser Essa leitura Então Eu geralmente Começo Com os rabiscos Super rabiscos Então Imaginei aqui Ela com o foguinho Lá Só que Geralmente Você começa Com Uma pose Bem basiquinha Então Acabou ficando Bem basiquinha É só para ter Uma ideia Mesmo Uma sugestão Quase É Uma super sugestão Mesmo Aí aqui Ela meio que Segurando o foguinho Com as duas mãos Eu fiquei muito Com a ideia Do foguinho Na cabeça Porque Acho que É legal Também Porque Tem a luz Do fogo Assim Pode Questão de iluminação Assim Ficar algo Bem interessante Daí aqui Segurando com as duas mãos Daí aqui Numa outra pose Daí eu fiz ela Segurando aquela florzinha Que aparece Que ela encosta Ali no trailer E sai a luzinha E uma outra E uma outra Meio que Uma pose De luta Assim Com aquela Com aquela Que ela está carregando Ali É tipo um machado Bem grande Bem grande Assim Do tamanho dela Cadê ele Cadê ele aqui Eu dei uma melhoradinha Nos desenhos E aqui de novo Ainda bem rápido Eu nem estava olhando Muito Para ela Não pensando muito No design Uma estrutura básica Não precisa ser Model sheet Certinho Nem nada parecido Sim Então são as mesmas opções Aqui Só que com Um desenho Um pouquinho mais Entendível Mais legível Aqui a opção da arma Coração bem marcado Esse ficou o coraçãozinho Braço estranho Isso aqui é uma aula de pintura Não é uma aula de anatomia Cada coisa No seu momento E daí Essa O que eu falei De você fazer Os tons de cinza Para você já Visualizar Como é que vai ser A composição A leitura da imagem Se está fazendo sentido Mesmo Daí aqui A segunda opção E a terceira Com o braço Já Mais arrumadinho Mas ainda Naquele desenho Bem simples Aí Deixa eu Só abrir aqui O outro arquivo Aí geralmente A gente salva Se você for fazer isso Para um cliente Por exemplo Você pode Salvar todas as opções Juntas Assim E pedir para ele escolher Porque É bem isso Assim É uma maneira Mais rápida De você Criar ali Mostrar O que você está Imaginando Para dar E o cliente Poder visualizar Que opções Você trouxe Até mesmo Para você Assim Se for fazer Algo pessoal É legal Você explorar Opções diferentes É Acho que É possível Sabe Você Começar Um desenho Já Começar E fazer o desenho Já começar A pintar Mas se você Vai Se eu ter ideia Fazer uma ilustração Uma peça Portfólio Ou algo assim É legal Você ter Essa exploração Para Você mesmo Encontrar O que pode ser A melhor maneira Às vezes não é nem Só o desenho A composição Mas a melhor maneira De contar A história Daquele momento Que você quer ilustrar Sabe Com certeza Aí você mesmo Faz para você E você escolhe Sabe Sim Porque tem isso O que você mostra Para o cliente É uma parte Muito menor Do que aquilo Que você Estuda Você não mostra Para ele Todas as referentes Que você viu E nem todas As tampas Que você fez Você já faz Uma seleção Dentro da sua Própria seleção Aham É Eu fiz Três Acho que três É um número bom Se você fizer mais É legal Você tirando Isso de você Gerando variação Infinitamente Mas três Já é um número Bom Você pode até Fazer mais Que nem Tem uns Tem uns rabisco Aqui que eu nem Que eu nem deixei Aqui nessa fase Subpasta Eu só fiz É Eu fiz Assim Nossa Aqui Já joguei Na lixeirinha Aqui Apaguei E foi Para frente Daí eu deixei Aqueles ali Só para Mostrar Teve uma Pergunta Um comentário Na verdade Não foi uma Pergunta Aqui Que foi do Tiago Que ele disse Eu sou ruim Em desenho E aí Eu queria Que você Respondesse Essa pergunta Que rola bastante Quando a gente Vai falar De pintura digital Que é Para estudar Pintura digital Para você saber desenhar Eu sei que ajuda E tal Mas é necessário Fundamental Olha Eu vou dizer que É possível Você aprender Sem saber desenhar Mas Quando você aprende A desenhar Você tem uma noção Da estrutura Muito melhor Que vai te ajudar Por exemplo A pensar Tipo Volumes Escurso E várias Coisas Que É meio que Visualizar Em 3D Às vezes É mais fácil Você fazer Essa visualização De 3D Quando você Sabe o desenho Porque você Sabe a estrutura Desde o começo Mas é possível Também você Visualizar Essa estrutura Sem saber desenhar Eu não sei Se existem Vagas Específicas De pessoas Que só pintam Tipo colorista De quadrinho Tem bastante gente Que faz isso É Tem colorista De quadrinho Mas pra ilustração De pintura De tal Ilustração Pra jogos Eu já fiz Muito Só Pintura Porque Eu faço Bastante trabalho Com a Comédia e bug Muitas vezes Eles já tem O desenho Do Gus Do estilos deles Que eu acabo Só fazendo a pintura Mas eu não sei Se é uma regra Assim da indústria Sabe Acho que Acho que é mais Uma exceção também E é meio que Da forma Como eu enxergo É bem Difícil Porque Quando você Aprende a pintar Você está De alguma forma Aprendendo a desenhar Também Porque você está Trabalhando com Fundamentos Você está Trabalhando com Luz e sombra Você está Falando com volume E todas Essas são coisas Que você Precisa Pra desenhar Então apesar De não ser Exatamente a mesma Coisa Você está estudando A forma Como a natureza Se comporta Certo Como a luz Determinado objeto Reflete E vai dar tal cor E tal Então você está Estudando fundamentos E aí quando você Estuda fundamentos Você consegue Aplicar isso De várias formas Diferentes Até no 3D Então indiretamente Você está tendo Um caminho ali Que vai te ajudar A desenhar melhor Com certeza Mas Pra o curso Especificamente Não precisa Porque essa é outra Pergunta que sempre Aparece Meu Deus Eu não sei desenhar Não posso fazer o curso Tem que fazer um de desenho Primeiro Daí não Daí não necessariamente É se você tem interesse A pintura O curso Ele vai bem do começo Então a gente vai Pintar as esferas Cubas No comecinho E conforme a gente For evoluindo Eu tenho os desenhos Que são desenhos Simples até Pra você começar A entender Essa parte da estrutura E das formas Ali bem no comecinho Formas mais simples Então Quem não Tem o próprio desenho Pode fazer em cima Dos desenhos Que eu Que eu mando Pros alunos Sim Eu acho que Essa parte facilita Bastante Sim Dá pra fazer O curso Focado só Na pintura mesmo A gente vai poder escolher Qual que você vai fazer Não Ah não Eu não acredito Eu já tava pronta Aqui Tipo Pra Meu Deus E aí galera Qual vocês preferem Mas antes de você falar Então qual que foi escolhida Eu quero saber Qual o chat escolheria Eu vou abrir outra enquete Aqui Porque eu sou esse tipo De pessoa De enquete No chat Então acho que Eu tenho que encerrar A enquete que eu fiz Encerrei a enquete De quem viu o filme E abrirei outra enquete Que é Qual opção Você escolheria A B Ou C Perguntei Quero saber Porque eu fiquei curiosa Eu escolheria C Vamos ver se Você pode falar Se a galera Certo A B aqui Tá ganhando Disparado Já Opa Tá diminuindo Diminuindo Ah Sinceramente Acho que ninguém Não é o dia dela Olha Só porque eu falei Começou a subir votos Mas a B Tá ganhando Disparado Mas posso justificar Por que Você pode Vai por É A B vai ganhar A B vai ganhar É que Eu fiquei Hoje à tarde Duas horas Fazendo a linha Então Então Não vai ter como É essa Que eu vou fazer Se for fazer outra Eu vou ficar Duas horas Fazendo a linha Aqui Eu espero Que você tenha Escolhido a B Porque senão A decepção Do chat Vai ser muito grande E aí Acabou 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 a votação Podemos revelar B Com 84% Dos votos Até agora Acho que não Vai dar Para virar 84% Então Eu vou revelar Então Atenção Yes Temos um vencedor Boa chance Olha aí A voz do povo É a voz de Deus Ficou provado Agora Mas você fez Uma mistura Um pouco Porque você pegou Um pouco da perspectiva Que você tinha usado Nascer Uma coisa Um pouco mais Assim E trouxe Porque antes Você tinha feito Uma coisa mais Na horizontal Mesmo Uma coisa mais chapada Mais plana Você deu uma Uma brincada Na perspectiva Porque Porque Ela fica legal Assim Eu estava imaginando Imagina se Vai ter um jogo Do Mario Bem no estilo Do filme E alguém Perde Para fazer Uma splash Algo assim Então Eu comecei A fazer O rascunho Daquela pose Naquele Naquele ângulo Mais De frente Como estava No thumb Eu achei Eu achei Que ele ia Ficar Muito Sem graça Pensando Nesse propósito Uma splash Tinha que ser Uma imagem Mais de destaque Sim Então Aí eu Só mudei Assim Como se eu Tivesse Baixado A câmera E virado Um pouco Para o lado E acho Que é um É um ângulo Mais comum De ver Um splash Sim Que é mais O que você Acaba fazendo Também Está mais Dentro Do seu trabalho Aí você vê Ele já faz O que? A live Mas já pensa Isso aqui Vai dar Para postar Depois É Vou ter Que terminar Depois Da live Porque A ideia É tentar Fazer Quase como se fosse Um color Um Color key Assim Tentar Colocar aqui O básico Das cores Da luz Porque Não vai dar Nem tempo Nem de Longe De terminar Sim Aí depois Eu fico aqui Umas 30 40 horas Terminando Só fazendo Aquele branquinho Assim Aquele highlight É Aí Até ver Com o chat Se vocês quiserem Mais umas 15 lives A gente pode Terminá-la ao vivo Eu gosto Quando a gente faz Isso Eu sinto falta Porque antes A gente fazia Várias lives Na sequência E a galera Ficava Só os fortes Era divertido É que agora Muito mais corrida A gente faz Muito curso Aí fica difícil Fazer várias lives Uma vez só Mas É um projeto Que podemos Sustentar De onde a gente Começa agora Beleza Temos a line Agora eu vou Abrir as referências Ah deixa eu mostrar Uma coisa que eu fiz Depois que eu fiz A linha Para dar uma desenferrujada Assim Porque os últimos trabalhos Que eu tenho feito É num estilo Um pouco diferente Desse que eu Que eu tenho No portfólio Na pintura Então eu peguei Uma daquelas cenas Ali Fiz um estudinho De cor Para tentar entender Como é que é A cor A iluminação Desses Do filme Para eu Entrar um pouquinho Na vibe Dessa desenferrujada Na pintura Sim É bem Por do sol Laranja Joga essa luz Eu acho que não vai ser Essa iluminação Necessariamente Que eu vou fazer Só para eu pegar A vibe E dar aquela desenferrujada Ficar um pouco No personagem Esse aqui É um Tipo Um Passo extra Não precisa fazer Para a ilustração Mas Se você Conseguir fazer Uns estudinhos de cor Acho que ajuda bastante Até para o próprio Desenvolvimento De pintura Isso é uma coisa legal De estar fazendo sempre Pegar Imagens De filmes De animação Foto Até mesmo Na vida real Embora os objetos Na mesa E fazer esses estudinhos De pintura Acho bem divertido Sim Para entender Como você está se comportando Naquela cena E o que isso significa Naquele momento Acho bem importante A Emily perguntou Qual A Emily meteu um Qual bruxo você usa aqui Ela perguntou Qual o estilo de pincel Para rascunho Você usou Para rascunho Deixa eu deixar Aberta aqui do lado As referências Para rascunho Para rascunho Eu usei um assim Eu não lembro Aonde que eu peguei Porque esses pincéis Que eu tenho aqui É uma mistura De vários pincéis Que eu peguei Durante anos Fiz uma seleção Dos que eu mais gostei Dos que eu mais uso Então eu não lembro Exatamente De quem Que é esse pincel Mas ele assim Ele não tem Muita textura Eu tenho mais Essa textura Que lembra Como se fosse Pincéis As sardinhas Do pincel Passando no papel E daí Eu estou com o preto Aqui E ele Se eu não forçar Se eu forçar Ele fica um pouquinho Mais preto Se eu não forçar Muito Ele fica mais levinho Dá uma sensação De lápis também Então é legal Para fazer o sketch Será que eu sei Fazer o Todd De cabeça É algo assim Cara Meu sonho Voltar com o quadro No canal Que a gente fazia Que a gente pedia Para as pessoas Desenharem as coisas Sem olhar a referência Aí Aí Perfeito É mais ou menos Esse pincel Aí depois eu vou Quando o desenho Está mais certinho Eu posso passar Mais por cima Assim que ele vai Ficando mais Mais escuro Para marcar Onde tem Contato Essas coisas Sim Espero que tenha Respondido A pergunta Respondeu Então a primeira coisa Agora que a gente vai fazer Podemos começar A pintura Até que horas Até a hora Que o pessoal Falar Chega Né É Não Geralmente a gente vai estar Umas nove e meia Dez horas Não mais que isso Porque a gente gosta Que as pessoas Durmam oito horas De sono À noite Se a gente O povo artista É um povo da madrugada Né É um povo que gosta De ficar acordado Às três da manhã Né Coisa que a gente Não incentiva Então Temos que nos ater Aqui Ao que a gente aconselha Na sala Dezesseis 04 E não ficar até de madrugada Fazendo live Mas vamos indo aí E vamos ver o que a gente Consegue fazer Até esse horário Ver se a galera Tem mais perguntas E a hora que acabar A gente vai saber Se ficar muita coisa ainda Pessoal Tiver muita dúvida A gente marca outra Beleza então Combinado É Então beleza Pra começar Geralmente A gente começa Fazendo a blocagem Que é colocar A cor chapada Na imagem Aí a gente tem No layer A cor Pra depois Ir colocando O volume por cima Eu geralmente Eu separo bastante As coisas Nessa fase inicial Tipo eu faço Um layer Aqui pro braço Outro aqui pra manga Outro pra cabeça Outro pra aqui Outro aqui Sabe Sim Mas tem muito artista Que faz um layer só E depois Faz um outro layer Por cima Com as cores Então eu vou tentar Fazer Nesse método Hoje Porque ele é um pouquinho Mais rápido Pra gente Acho que vai ajudar E outra coisa Que eu faço É usar A pentula Essa canetinha Que tem aqui do lado Que você Você faz quase Como se fosse Como se você estivesse Fazendo um vetor Só que ele não é um vetor Ele é só Um caminho aqui Que você cria Que você pode editar Depois E daí você Faz a seleção Desse 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 caminho Que você Você fez aqui Com a caneta Pra preencher Mas eu Muita gente Que pinta assim Sim Pra fazer mais Ilustração Mais demorada Ele é bem legal Porque Você consegue fazer Aqui o acabamento Da silhueta Aqui bem certinho Sabe Sim Daí Quer ver Eu posso Por exemplo Eu vou separar Em dois layers Pelo menos Acho que o cabelo Eu vou deixar Pra trás Acho que é inteligente Também Sempre separar O cabelo Então Vou fazer aqui Só a cabeça Olha Eu posso Fazer a curva Aqui Puxar pra cá E E meio que Modelando A silhueta Só que eu não Consigo fazer De primeira Então eu tenho Que voltar aqui E ir arrumando Essas curvas Porque essa primeira Passada Que eu faço Com a pintura As curvas Ainda ficam Meio tortinhas Então Vai dando Aquele ajuste Eu venho aqui E dou uma arrumada Depois Tem artista Que já faz Bem certinho No começo Ainda preciso Treinar muito Isso Pra fazer De primeiro Mas É um método Que É bem legal Pra você ter A silhueta Bem Certinha Bem acabadinha Enquanto você vai Fazendo o ajuste Eu vou responder Uma pergunta Que rolou aqui Que é Sobre Qual app Seria ideal Pra quem desenha Na tablet Android A gente tem um post No Instagram Da Revo Vou ver se eu acho Um link aqui Pra você daqui a pouquinho Que fala justamente Sobre isso Mas a galera Gosta muito De usar o Clip Studio O Sketchbook Também É um aplicativo Que a galera Gosta bastante E o Krita Também tem uma versão De app Então esses três São softwares Que a galera Pra quem Pra Create Só tem no iPad Pra quem usa Tablet do Android São apps Que a gente vê A galera usando bastante E Teve uma pergunta Aqui do Felipe Sanz Também Você pode comentar Sobre isso Ele disse Sempre tenho problemas Com o tempo Que fica em uma pintura Sempre acho Que estou demorando demais Como saber Se meu tempo De trabalho Está adequado Essa é uma pergunta Capriciosa Difícil Ah, é difícil dizer Qual que é o tempo Adequado Depende muito Da ilustração Mas É bem comum Assim Pessoas acharem Que Que demoram demais Assim Mas É legal A gente avisar Que é assim mesmo Sabe Demora Uma Sei lá Uma carta De Hearthstone Pode levar 20 a 40 horas Sabe Tem artista De Splash Arte Que leva mais De 100 horas Pra fazer Uma ilustração Só Sim É muito Relativa É Não encane muito Com o tempo Eu acho que E assim É uma coisa Que demora Vai continuar demorando Se a ilustração For complexa Se a imagem For complexa Demais Só que Mesmo demorando muito Você vai Diminuindo o tempo Assim Conforme você vai Aprendendo E praticando Sabe Sim É igual Qualquer coisa Na vida Primeira vez Que a gente faz Demora Faz meio estranho É A gente não tem muita Sei lá Certeza Do que a gente Tá fazendo Mas fica um pouco Inseguro Mas aí Quando a gente Fez várias vezes Você nem pensa mais Pra fazer Sabe Vai quase que Num automático Certas partes Do processo Sim É E não é uma questão De Sabe Nossa Eu vou fazer rápido Movimentar o braço Rápido É você Fazer a decisão Mais acertada Você começa a errar Menos Com o que tem Ó Daí outra coisa Que eu queria Mostrar A pentu É o que eu uso Quando É pra fazer Uma ilustração Finalizada Tem gente Também Que faz Colar Sotú Que é Fazer esse lacinho Aqui E o lacinho Já cria Seleção Mas eu não consigo Fazer muito Olha Fica bem Tortinho Assim Quando eu faço Então eu uso mais Pra fazer É Pra fazer tipo Ilustrações rápidas Esquetes As tambineias Eu geralmente faço Com a laça Só pra ter Uma blocagem Mais rápida E a terceira opção É pegar um pincel Bem hard Totalmente opaco Assim E fazer Com o pincel Só que também O photoshop Ele Ele não fica Tão certinho Assim A curva Não é tão suave Então eu Deixa eu abrir aqui Pra deixar Mais suave No photoshop Quem tiver A possibilidade De Adquirir Um lazy Mesmo Pro photoshop Ajuda bastante Ele suaviza curvas É Você coloca Esse smoothing Aqui Aí você vê Que ó Deixa bem mais Nossa Não tem uma diferença Muito grande É Deixa bem mais suave Você vê que o pincel Até vem um pouquinho Mais devagar Porque O lazy Nezumi Tá trabalhando É cada artista Isso é importante Pra quem não Pinta Ou tá Começando agora Vocês vão ver Que cada artista Tem um jeito Diferente de pintar O Laurentino Mostrou alguns Agora pra gente Ferramentas Que dá pra usar Formas diferentes Que dá pra fazer Que uso Que ele faz Essas ferramentas Mas varia A gente tem Um nosso professor De concept Por exemplo Que é o Victor Ramachuk Que não faz Artes que precisam De um Detalhamento Tão grande Porque um concept É uma imagem Um pouco mais sugerida E ele pinta Com manchas Então muitas vezes Ele faz a arte inteira Em duas Três camadas No máximo Quando não faz Em uma só E ele pinta Só com manchas Ele pega o brush E vai construindo A imagem É até divertido Ver lives Do Ramachuk Porque todo mundo Fica tipo Como é que ele tá fazendo isso Aí de repente Você consegue enxergar O que ele tá pintando Assim É bem louco Então Se você tá começando A pintar É legal que você saiba Que existem várias formas Diferentes de pintar Pra você ir testando também E ver qual é mais O que você se adequa O que faz mais sentido Pra você Gente que pinta De cada jeito estranho Né Laurentino Às vezes eu vejo as pessoas Fazendo um negócio E fico Gente Quem que ensinou A fazer isso Que doideira Nossa Tem Tem O Dave Raposo É um cara Que eu acompanho Os streamings dele E ele faz Eu não sei como é Ele tem um pincel Ele faz o rabisco Parece que já tem a linha Já tem uma chura De sombra Ele já fica tipo Um esquete Assim super Com volume Sabe Ele faz muito rápido É meio sobrenatural E é legal isso Que você tá falando Tipo Essa ilustração aqui Eu tô usando Um exemplo De Uma ilustração Finalizada Naquele estilo Renderizado Que é Meio usado Pra Divulgar De games Por exemplo Sabe Então É um processo Específico De uma ilustração Assim Que é mais longa Mais demorada Mas como você falou Do A concert Não precisa fazer Assim tão Tão Separadinho Assim Como eu tô fazendo Por exemplo Sim Só que Eu acho que é legal Também treinar Isso Sabe Por exemplo Essa Cadê Esse estudo Tudo de cor Que eu fiz aqui Foi Foi mais na mancha Então Eu fiz um layer Aqui pra personagem Pra cabeça do Todd Outro layer Lá pro fundo Que eu só joguei Um blur Que já A ideia era pegar As cores mesmo Sim Então Acho que é uma É legal você ter Esse treino Também De você conseguir É se você der um zoom Ali vai dar pra ver Bem que você tá Trabalhando com mancha E não com liga Aqui eu Comecei muito na mancha Aqui dá pra ver mais Essa parte Na luva dela Dá pra ver bem Ali que ela tá segurando A mão Eu nem fiz a mão Dela Aqui Esconde Essa parte É legal É legal ver Esse processo Assim Em tempo real Porque A pergunta Quem que perguntou Antes lá do tempo Foi o Felipe Foi o Felipe Porque é muito comum Essa ansiedade E uma coisa também Que gera isso Até eu tava vendo Um vídeo do Guilherme Freitas Hoje Falando sobre isso Que tem muita Time lapse no YouTube Que você vê o processo Tudo rapidinho Assim E aquilo ali Tipo Não mostra nem de longe Assim Como que é O tempo real Que você realmente passa Ali Para trás É que a gente Sivesse Que todo o conteúdo Que tá na internet Quase todo O conteúdo bom Pelo menos Ele é editado E o nosso processo Não é editado A gente tá vendo ali Cada erro Cada cagadinha Que a gente faz A gente tá assistindo E demora Demora bastante Então a gente Acabou ficando Com essa sensação Eu acho Que o Felipe tem De que parece Que a gente Tá indo muito devagar É bem comum Eu vejo muita gente Falando Que fica com Essa ansiedade Do tempo É Você pode fazer Depois pra sentir Melhor Você faz Na captura De tela Grava o timelapse Do seu trabalho E você faz Uma timelapse Da sua própria arte Aí você vê Nossa Como eu fiz rápido Ah, isso é legal Fazer Você assistir Depois O processo Que você levou Hora Você vê Em 10 minutos Você realmente Vê avançando O processo É porque Quando você tá fazendo Parece que não tá Caminhando Fica tipo Ah, meu Deus Teve até Ah, deixa eu falar O comentário Que eu fiz agora há pouco O Ellison comentou Meu problema é parecido Com o do Felipe Mas é mais pra Eu não consigo mais Ficar muitas horas Numa arte Ele disse que Prefere fazer 5 artes De 2 horas Do que 2 artes De 5 horas É Mas aí A vida do mercado De trabalho Provavelmente Vai te pedir Muito mais Uma vibe De 2 artes De 5 horas Do que 5 artes De 2 horas Depende muito Da área Que você for trabalhar Né Em geral É Ele pode fazer Concepts Ele pode Trabalhar Com Colorscript De filme Que são várias Imagens Só pra ter ideia Sim Pra publicidade Também Tem muita coisa Tipo de roteiro Que você faz Que é só pra Visualizar partes Do que vai ser filmado Também dá pra Pra você fazer Menos Mais variação Mais coisas diferentes Não ficar horas Na mesma coisa Tem opções Agora Se Tua ideia É fazer Ilustração mesmo Aí você vai ter Que treinar A paciência A gente gravei um podcast Com o Gus Sobre isso Essa semana Vai sair amanhã Gente O nome é literalmente Paciência Acho que o nome do episódio Ficou Zero paciência Mas na verdade A gente fala Sobre formas De ser mais paciente E por que Isso é importante Não é fácil Eu às vezes Perco paciência Também Mas É normal Gente Mas faz parte Porque A gente tem que Aprender a lidar Nesse podcast Argumentei muito Sobre como As redes sociais Acabaram com a nossa vida Como acho que Deixaram a gente Muito mais impaciente Assim Para as coisas Uma sensação De imediatismo E aí como a gente Tem as coisas Muito rápido Hoje em dia Tipo Sei lá Eu estou com fome E eu quero jantar Um Árabe Em meia hora Quarenta minutos Chega na minha casa Apenas Apenas fazer um pedidinho Ali Que era uma coisa Que há dez anos atrás Era completamente Impossível De acontecer Então É Cada vez mais A gente está ficando Com as coisas Mais rápidas Aliás A gente fez um breve Comentário Sobre inteligência artificial Também Nesse podcast Porque tem um pouco A ver com isso Da paciência E Como ver Uma máquina Fazendo um processo Que a gente demora Para fazer muito tempo Fazendo muito rápido Gera ansiedade também Então ouçam gente Todas as plataformas De podcast Amanhã Ao meio dia Eu vou Lir Quero ver que vocês vão falar Sobre isso É que é um tema Meu A gente tem que Parênteses leve Para inteligência artificial Mas a gente Acho que nunca Na nossa história Da Reva A Reva vai fazer Oito anos Esse ano A gente foi tão pedido Para falar sobre um tema Quanto esse Que a gente não tinha falado Em nenhum momento Até agora O Gusto falou Tipo três minutos Nesse podcast Só para dar uma pincelada Então vocês aí Que estavam cobrando Se vocês quiserem saber A opinião do Gustavo Vão ter que ouvir Se ela 1604 Não é Só uma pincelada Só uma pincelada Eu fiz aqui A silhueta Deixei o cabelo Separado Temos Olha eu acabei Acabei Fazendo três layers Eu não consigo fazer Em um só Tem gente que faz Isso aqui Num layer só E depois faz o que Faz um novo layer Aqui em cima E com o alt apertado Aqui Você cria Um clipping mask Que é Você vai Pintar só Vai aparecer só O que está Dentro daquele layer Que está embaixo Sabe Ele linca Esse layer de cima Com o layer de baixo Se eu deslincar Aqui com o alt De novo Você mostra Que eu pintei Tudo para fora Mas ele só mostra O que está ali dentro Igual Quando a gente Fazia no pré 3 No pré 3 Eu não lembro Isso faz um tempo Nossa Eu adorava A aula de desenho E arte Na escola Ficar pintando Coisinhas Bem certinho E tal Era uma Diversão Alguém tinha comentado Uma coisa Que eu queria falar Ah o Felipe De novo Ele disse Algo que me percebo Fazendo E tenho me corrigido É pular as etapas Iniciais Do trabalho Para aparecer Mega produtivo E aí depois Perder o dobro Do tempo Corrigindo erros Na etapa final Sim Isso é outra coisa comum Assim Que E eu só fui Entendendo melhor Com o tempo Mesmo Tipo Essa parte Que eu mostrei Toda antes Aqui A referência A pesquisa A pesquisa De referência Só fazendo isso Sabe Fiquei mais de uma hora Ali Vendo o vídeo Escolhendo a imagem Sabe Dando o piscinto Sim Então não adianta Pular essa parte Sabe E daí depois Fazer os Os Tandes Eu acabei Ainda fazendo Meio rápido Sabe Eu normalmente Faria com mais calma Ainda essa parte Não precisa Também correr É realmente Para entender E tentar criar Aqui O contraste Que vai estar lá No futuro Quando eu vier aqui Na imagem finalizada Vou botar em tons de cinza Já vai estar bem próximo Do que você cria No tambinês Sim Então faz parte É o planejamento Sabe Tipo Essa parte inicial Você vai Pensar mais Você vai planejar Aí depois Muito vai ser A execução Daquilo que se planejou Nesse começo Então É legal ter essa parte De planejamento Assim bem feitinho Eu acho importante Também planejar As etapas De tudo que a gente Vai fazer Fica mais fácil Assim Anedotas Da vida Adulta Eu quando me mudei Saí da casa Dos meus pais E morar sozinha Eu quis reformar Meu apartamento Eu aluguei Um apartamento Antigo Assim Aí tinha que reformar Umas coisas E é artista A gente viu Um balde de tinta A gente quer Enfiar um pincel Lá dentro E me dar uma parede Porque é isso Eu sempre curti Essas paradas E aí no começo As primeiras reformas Que eu fiz Era muito doideira Assim Era do tipo Literalmente Com qualquer roupa Em qualquer lugar Da casa Você abre ali Pega a tinta Começa a pintar E aí Fica uns respinguinhos De tinta no chão Ao que eu olhava E pensava Depois eu limpo Primeiro estou aqui Na fase execução Não é a fase limpeza É a fase execução E aí depois Eu fui descobrindo A importância De um planejamento Que é né Você cobriu o chão Ali Deixar preso Mesmo Com uma fitinha Para não sair O papel do lugar Né Você vai fazendo Tomando uns cuidadinhos Assim que fazem Toda a diferença Para o processo Não ficar muito caótico Depois E acontecer exatamente Isso que o Felipe Comentou De ter que passar Mais tempo Corrigindo seus erros Porque você não Planejou legal Do que efetivamente Finalizando A coisa Que você precisava Finalizar Numa etapa De finalização Olha Perfeita analogia É porque a gente Quer fazer as coisas Rápido Só que aí Depois a parte Que a gente Acho que vai ser Ah isso aí Eu limpo Aí demora Muito mais tempo Então a gente faz De qualquer jeito Porque a gente Quer economizar tempo Mas aí É aquele Barato que sai caro O barato que sai caro Aquela velha expressão Exatamente Mas E mesmo Com todo esse planejamento Você ainda Não vai escapar Das alterações Do cliente Em algum momento O cliente vai falar Assim Tem umas Tem uns Pinguinhos no chão Ali que eu não gostei Não gostei Vai ter que limpar É Às vezes é com tinta permanente Aí dá mais trabalho Tem produtos específicos Que você vai ter que usar Fica mais chatinho Mas a gente consegue Se você já deixar Menos respingos no chão Já é um adianto Nossa É Com certeza É O site perguntou aqui Como que você pinta Depois de selecionar Será que ele quer Que você repita O que você mostrou É Ó Aqui por exemplo Essa parte Que eu fiz agora Eu fiz aqui Opa Eu coloquei o pincel Aqui só nas extremidades Aqui da Essa parte da blusa Eu tirei a linha Aí eu venho com a varinha mágica Que é o W Ou esse símbolo Aqui no canto Que parece uma varinha mágica Aí eu clico aqui Eu clico aqui e ele vai fazer a seleção Só nessa área dessa cor Aqui onde eu pintei Nas bordas Ele não vai passar Daí eu tenho um atalho Esse atalho Ele não vem para o Photoshop Eu criei o atalho Você tem o Select Aqui Modify E Expand Porque se eu não fizer isso Vou pintar aqui Ele fica com esse defeito na bordinha Então aperta esse Expand E a seleção Ela invade um pouco Ali o que eu já pintei Para não ficar Sigo defeitinho Aí o Alt Backspace Ele preenche Alt Backspace Acho que era esse O comando que ele queria Para preencher Ah, sim E eu dei uma explicação aqui De duas horas Não, acho que ele fez duas perguntas Uma foi como você pinta E a outra era esse Qual o comando que você usa Deixa eu dar uma olhada na hora Como é que está o pessoal aqui Essa parte do começo aqui Eu sei que ela não é muito empolgante Mas acho que é importante As pessoas verem isso Com certeza Ainda mais para quem fala Que acha que demora Para pintar É isso aí, gente Demora mesmo Olha quem chegou aqui O Marco O Primo Oi, Primo Marco Tamura Ô, Tamurinha Tá no Brasil ainda? Ele Ele fez um comentário maravilhoso aqui Que é Adoro a Princesa Pitty E seu álbum Admirável Chip Novo É essa mesmo Ah, era essa? Eu fiz tudo errado Vamos colocar Equalize Aqui Para ouvir agora Estão me perguntando se a live vai ficar gravada Vai ficar Vai ficar, gente Tamurinha chega causando Sempre, né? Ai, meu Deus Eu tô olhando aqui o vídeo Tô confundindo os mouses Agora As outras lives que eu fiz Eu não tinha Nessa Segundo monitor aqui Agora com dois monitores Tá bem melhor É, não? Bem mais fácil Com certeza Quando você atinge a vida dos dois monitores Voltar atrás É muito difícil Você fica um monitor Só parece que Não sei Você tá usando o mouse Com a mão esquerda, sabe? É Falta algo Não dá pra voltar, então É E daí Deixar as referências aqui do lado Assim é muito bom Porque eu deixava tudo amontoado Aqui No canto do Photoshop E ficava pintando nesse canto Aqui Ah, tem uma parte do desenho Que eu esqueci Agora eu tô vendo aqui O que eu tenho que fazer depois Qual? Ela tem uma Uma joia aqui Ah, é verdade Uma coisa que acontece muito Eu vejo muita galera reclamando A gente até já fez uns reels de memes Sobre essa situação É tipo Você tá pintando Enquanto tá a line Tá aparecendo Tá tudo certo Aí você tira a line E você fica tipo Meu Deus Que coisa feia essa Que eu já fiz Por que que isso acontece? Ah, porque Eu sou ruim, né, Laurentino? É isso É, a line De certa forma Ela tá escondendo Algumas coisas E não só escondendo E não só escondendo Dependendo da arte Que você vai fazer A line Ela tá adicionando O desenho do desenho Então tem estilos que é legal Deixar a line Então Ou ela tá escondendo Ou ela tá escondendo o erro Ou ela tá adicionando Para ele ser um desenho Com linha, né? Então às vezes Você não percebe Que sem linha Ele não tá funcionando Tão bem Uma dica É você ir tirando A opacidade aos poucos Eu coloquei 50% Aqui Talvez numa próxima etapa Eu posso vir aqui Diminuir a opacidade Um pouco mais Para 20% Depois para 15% E aí você tirava Gradativo, né? Para não levar um susto É Para não levar esse susto Tá, eu vou Algumas coisas Eu vou deixar Para colocar depois Senão a gente não vai Avançar nunca aqui Acho que o cenário Eu vou fazer bem O cenário eu vou fazer Com o Vaso Tool Para vocês verem Como ele fica mais Mais Tosquinho assim Em casa Deixa eu só botar Um outro aqui Para ela E uma coisa também Essas cores iniciais Assim Elas não precisam estar 100% Sabe? Como cada uma Tá num layer aqui Você pode ajustar depois, né? Vocês vão ver Que eu vou Fazer a sombra E a luz aqui por cima Então Pelo menos nessa etapa inicial Quando você faz ali A base da luz e da sombra Você ainda tem Essa margem Para Para mudar essa cor A cor base Que está por baixo, né? Então Não precisa ser 100% Correta Assim, digamos assim, né? Nesse início Pelo menos Você pode E nesse processo Pelo menos, né? Se você For fazer Aquele processo De um layer só Aí É um pouco mais difícil Dá para ajustar ainda Mas é um pouco mais difícil Sim Raul Cavalcante Diz que Já viu uma explicação Que o rascunho É tipo um gestalt E nosso cérebro Completa a imagem Escondendo Os defeitos Isso acontece Porque se eu fizer Se eu fizer Deixa eu pegar aqui Se eu estou fazendo Esse desenho E se eu fizer Aqui uma bola Com dois olhos Um coração Aqui na frente Você já Já começa a entender O que é Esse desenho Mas o que as linhas Nem estejam Se encontrando Muitas vezes Aí você vai fazer A mão aqui Digamos que você Não sabe desenhar a mão Aí você bota Uns dedos aqui Seu cérebro sabe Que isso aqui é uma mão Então E daí na hora Que você for desenhar Aí você vai ter que Desenhar a mão certinha Né? Esses rabiscos aqui Já não vão mais funcionar Você está Você está realmente Querendo mostrar Aquilo que O teu cérebro Já está interpretando É meio isso mesmo O Nino falou Que quando Tira a line Fica parecendo Aqueles picolé Do Bob Stone Fica parecendo Aqueles picolé Do Bob Esponja Que derrete Congela de novo E fica tudo Burrado e manchado Assim Eu acho Mesmo quando ele está inteiro Ele fica muito estranho Esses picolé Tipo Xambito Assim Que é um personagem Ele fica todo Bizarro Nunca fica certinho O picolé É o personagem? É Você nunca Tomou aí Um picolé Do Bob Esponja? Vamos ter que achar agora Nino No favor Mandar para mim Um picolé Derretido Do Bob Esponja Para mandar Para vocês Eu vou achar Que é bom Para vocês Porque é muito pertinente Essa comparação Eu quero ver Quero ver Essa analogia Que ele está fazendo Quero entender melhor Essa analogia Essa referência Aqui ó Achei já Já achei Exatamente isso que acontece Deixa eu compartilhar Minha tela aqui Rapidinho Para vocês verem Será que eu consigo salvar Essa imagem? Deixa eu ver E jogar para vocês aqui Slides Um arquivo de vídeo Deixa eu ver se eu consigo jogar Aqui Não consigo Tem que ser um PDF Então eu vou compartilhar Minha tela Compartilha Quero ver Foi Está aparecendo aí Para vocês É isso aqui Minha gente É assim Quando você tira a line Fica exatamente assim Sabe Olha Era para ser isso Deu errado É exatamente isso aqui Que acontece Estou com medo De abaixar aqui Scrolar E ter uma coisa Muito absurda Porque as vezes Google Images faz isso Mas é basicamente isso É o que você queria Que fosse Essa aqui é o que você queria Que sua arte fosse Essa aqui é o que a mente é Entendeu? Expectativa versus realidade Voltemos Voltemos a pitches Muito bom Eu consigo achar Um picolé desse Para comprar Com certeza Qualquer boa padaria De bairro aí Que desliga o freezer De madrugada Você vai achar isso aí Olha Vou procurar Tá Aqui eu tenho uma base Da princesa Vou fazer uma base Tentar fazer uma base Mais rápida Ali para o fundo Só para a gente ter Porque Uma coisa que é importante Também Se você pintar Um personagem Com fundo branco E depois você colocar A cor do fundo Vai ficar muito diferente Porque o ambiente Onde a gente está Ele influencia muito Na cor Na iluminação Então é legal Ter pelo menos A cor do ambiente Para ter essa influência Aqui nessa pintura E aí como eu acabei Fazendo muitos layers Achei que eu ia conseguir Fazer com um ou dois Mas eu vou selecionar Todos Eu acho que é melhor Nesse caso É melhor pecar pelo excesso É assim Daí eu posso criar uma pastinha Aqui para dar uma organizada Para não ficar Tão bagunçada Posso apertar o botão direito Aqui E colocar uma cor Porque daí A próxima O próximo grupo Posso fazer aqui O fundo Eu posso colocar ele Com outra cor Fica mais fácil Achar O orgulho da organização Do Photoshop Parabéns Laurentino Queria que todo mundo Fosse igual a você Me dá uma paz No coração Assim Um color code Assim Sabe As coisas Separedinhas por cor Eu acho tão Visual Assim Fica muito bom Nossa Quando tem Quando tem Muito layer Isso ajuda bastante Nossa Eu sempre me perco É por isso que Gente se meu trabalho Fosse ser artista Eu ia ter que melhorar muito Por que você não organiza as coisas? Não Eu sou muito organizada Com as coisas do meu trabalho Mas justamente por isso Mas eu não trabalho com arte Diretamente Acho que é isso É Aí quando tem Outro dia eu estava fazendo Uma logo Porque eu queria fazer um projeto Meu De um negócio E aí eu estava mexendo No Illustrator E aí tipo Chegou um momento Que eu fiquei Meu Deus Que zona Esse arquivo Aí eu fiquei Umas duas horas Só organizando as camadas É É aquilo que a gente falou Agora há pouco Do faz de qualquer jeito E depois passa horas Limpando a sua bagunça Foi exatamente Isso que eu fiz Ah Mas eu Não faz tanto tempo Assim que eu comecei A organizar mais Essas coisas Mas eu Estou achando bem melhor Porque Quer ver Deixa eu só Colocar uma cor Porque quando eu uso Essa ferramenta De mover Que é o V Essa primeira ferramenta Aqui Que você mexe As coisas Eu deixo Esse auto select Ligado Então Eu costumava achar os layers Assim Só clicando nele Sabe Agora ficou bom Então Por causa disso Eu não organizava Tanto assim Mas eu Mesmo assim Eu acho que Mesmo tendo Esse recurso Aqui Eu estou achando Melhor Deixar aqui Organizado Para visualizar Onde você está mexendo Com certeza Com certeza Por algum motivo O chat está pedindo Para Rafa está pedindo Para fazer Teu mapa astral Não sei Como a conversa Chegou nesse ponto Tão rápido Alguma coisa A ver com você Ser geminiano E ser organizado Isso não é normal O geminiano Ser organizado Aparentemente Não sabia desse Traitor A Rafa E no chat É a minha namorada Deus supu isso Essa informação Porque eu falei Como é que ela Sabia disso Né E ela é geminiana Também Nossa gente Boa sorte Para vocês É como se vocês Tivessem um namorado E um amante Ao mesmo tempo Que os dois São duas pessoas Diferentes Aí vocês São dois casais Ao mesmo tempo Como assim Não entendi Dois gemis São diferentes Aqui é aula De pintura digital Mas eu sou formada Em humanos Então eu fui obrigada Na faculdade A saber coisas de signos E aí eu gosto Eu acho divertido Mas é uma característica De gêmeis Gêmeis são dois Certo Então tem essa Essa característica Do geminiano Ele ser duas Duas caras Parece negativo Mas assim De ele ter duas pessoas Dentro de si Porque tem dois Comportamentos diferentes Se você é geminiano E ela também Então vocês são quatro Na verdade Fez sentido? Ah Nossa Próxima live Apenas o mapa astral Do Laurentino Gente Compare isso Esse era o mapa astral Que ela foi fazendo Olha Realmente Você deve ter Muita terra No seu mapa Olha O bagulho foi longe Gente Vamos fazer uma live Só de signos Vamos fazer uma Tinha uma pessoa No Twitter Uma vez Que estava fazendo Um baralho de tarô Ninguém lembra Quem era essa pessoa Ela podia vir aqui Fazer uma live Pintando E falando Sobre signos Quem curte Para quem é Desrolê Desculpa Quem não é Sinto muito Vamos voltar Ao que interessa Aqui Photoshop Olha Eu não entendo Nada De signos Não posso comentar Sobre É divertido É um conhecimento Ancestral Eu acho divertido Saber coisas de signos A Rafa adora Bem se vê Rafa puxou Esse assunto Aqui O Leixar Está aqui O Leixar Você ainda está aí Acabei de ver Seu comentário Boa noite Vamos Leixar E aí Pessoal Tem mais alguma Pergunta? Ainda tem mais Umas blocagens Ah Tem muitas dúvidas Aqui sobre você Seja menino Minha nossa É mesmo O que eles querem saber Sobre Sobre gêmeos A gente vai ter que Chamar outra pessoa Para responder isso É sério Mas eu acho que Muita gente ia gostar Uma coisa assim Uma pintura digital Mística Esse vai ser o nome Do quadro no canal Daí a gente vai fazer Mapa astral E arte Eu desenho dois personagens Iguais Um do lado do outro Enquanto Enquanto a gente fala Sobre gêmeos Eu acho bom Você liga a simetria E vai fazendo Nossa Boa Gostei disso Agora há pouco É um mercado É um mercado Que está bem Está acontecendo Bastante coisa Existindo Mas eu acho que É uma coisa Assim que Ela está Como é que eu posso dizer isso Digamos que Existe uma certa Exigência Então A partir de um certo Certo ponto Você consegue achar Bastante trabalho Tem empresas contratando Então tem muita empresa Contratando Uma das minhas melhores amigas É a Bianca Nazari E ela trabalha como recrutadora Numa empresa de games Na Inver Gente Tanto que a gente fala Amigas Tem alguém para indicar Para tal hora Todos os dias A gente acontece isso Sério É muito difícil Às vezes Achar um artista É Daí é Essa questão Achar um artista Que encaixe Nessas vagas Muitas vezes A pessoa está procurando Mas ela Não está tão preparada Para essas vagas Que estão Aparecendo Sim O negócio Continua estudando É Não dá para parar Nunca 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 mais Até o último dia Ah mas é porque Eu acho que isso As pessoas às vezes Ficam meio tipo Ai meu Deus Tenho que sempre Continuar estudando Mas Era para ser legal isso Porque afinal de contas A gente não Foi obrigado a ser artista Tem alguém aqui Que o pai obrigou A ser artista Provavelmente Nossos filhos Talvez a gente Obrigue a ser artista Se eu tiver filhos Um dia Ele olhar para mim E falar Mamãe Eu quero fazer direito Eu vou E para isso Guri Você está de brincadeira Palhaçada Com a minha cara Vai fazer engenharia Vai olhar para mim E falar Vai fazer engenharia Civil Não vai Vai fazer uma coisa decente Então assim Eu acho que A gente faz as coisas Que a gente gosta Então continuar estudando E continuar aprendendo Era para fazer parte disso Sim É E é natural Você Você não vai parar De evoluir Sempre que você Chegar a um certo ponto Você vai começar A enxergar outras coisas Você vai começar A entender outras coisas Você não vai conseguir fazer Você vai praticar E sabe Você está sempre É uma curiosidade natural Que você vai fazendo perguntas E vai buscando respostas E vai indo Infinitamente É Exato Sobre teu processo O Leixar perguntou Se você costuma fazer O processo de thumbnail Linha e flat Em uma ida só Ou você faz separado Por dias É Não É por etapas Tipo Os thumbnail Que eu mostrei antes Eu faço só aquela parte Porque É o É o passo a passo Do processo Do planejamento Então a linha Eu só vou fazer depois Que eu tiver Que eu tiver feito essa parte Porque a partir dessa parte Que eu vou escolher Qual o caminho Que eu vou seguir Para daí poder fazer a linha Aí eu faço a linha E depois da linha Você tem aí a base Dos exemplos Daí você começar a fazer os flex É um de cada vez Foi essa a pergunta? Enquanto você estava falando Vai ter uma dúvida Respondendo a pergunta certa Acho que foi essa a pergunta Geralmente Falando um pouco mais Do seu processo Já que a gente está Nesse tópico Você Quanto tempo Não quero perguntar Quanto tempo você demora Para fazer uma arte Em horas Mas assim Em dias Você fica bastante tempo Na mesma ilustração Você faz um intervalo Você faz dois frios Ao mesmo tempo E aí uma parte do dia Você trabalha em um E outra parte Você trabalha no outro Como é que você administra Essa parte? É É difícil assim Fazer Todas Geralmente demora dias Dias, semanas Mas É bem comum Você está fazendo uma Daí Você manda Uma parte Do processo E demora alguns dias Para o feedback voltar Sabe? Então enquanto o feedback Não volta É Você pode ir fazendo Outro trabalho Tipo É bem comum Você tem que meio que Se organizar ali Para Sabe Fazer uma parte de um Para fazer a parte de outro Você tem que Dar uma planejadinha Assim Porque é muito difícil Você fazer do início Ao fim É Sem essas Sem essas pausas Nos últimos trabalhos Que eu tenho feito Você manda Uma fase Do projeto Para o cliente Aí ele fala Beleza Valeu Vou validá-la Aí passa Três, quatro dias Aí só depois Ou três, quatro meses Não Aí já Casos raros Mas acontece Mas já É Já aconteceu De ficar semana Sem feedback Daí volta Ó Tá aqui Qualquer dessas coisas Sim Essa é uma das coisas Mais difíceis Eu acho De ser frila Que é você Não pegar trabalho De menos Para você ficar ocioso Em momentos Em que você poderia Estar trabalhando Porque isso também Já era uma certa ansiedade E não pegar trabalho De mais Ao ponto que você Fique lotado De frilas Ao mesmo tempo E você fica se matando Para dar conta De todos É Exato É Na pandemia Foi meio assim Para mim Sabe Tipo Uns três, quatro projetos Ao mesmo tempo Assim E tinha dias Que era Era loucura É Fica o dia inteiro No PC Eu estou pela primeira vez Na minha vida Namorando um artista E Tudo que eu falo Estava fazendo No podcast Gente Eu gravei 200 episódios Estava 16 Era o quadro Já Em todos os episódios Eu falo Tenha uma vida Não fica 25 horas Na frente do computador Estudando Fazendo essas coisas Trabalhando E agora Estou pagando Com a língua Porque O Victor Nunca ouviu Um podcast Que eu gravei Na vida dele Aparentemente Cagou Para os meus conselhos Então não está funcionando Você Hoje eu sei Que está em uma fase Que também não recomenda Que se faça isso É Estou em uma fase Mais light Mas é que Aquilo negócio Que você estava falando De estudar Não ser um problema Porque você gosta Do que você está fazendo Exato Às vezes Se você trabalha E você quer estudar Uma certa coisa Ou quer fazer Aquele projeto pessoal Às vezes Você está trabalhando E você vai ter que fazer Na hora Na hora Na hora livre Sim Eu acho que é comum Quando você Eu só acho que não pode Só fazer isso Chegar a um ponto De exagero Vai chegar um momento Que vai Vai espanar Com certeza Porque é uma linha Tênia Entre tipo Ah, eu estou fazendo isso Porque eu gosto muito E eu Estou me divertindo Para Meu Deus Eu tenho que fazer isso Porque eu tenho que atualizar Meu portfólio Para tipo Burnout Vai evoluindo Gradativamente Mas é rapidamente Também Então a gente sempre tem Que estar um pouco Vigilante Eu acho Com excessos E tem fases Também Tem a fase Que você está Você está construindo O portfólio mesmo Você está nessa fase De estudar mais E produzir mais Para você ter portfólio Para você conseguir O trabalho Isso Mas chega um momento Que você Você trabalha o dia inteiro Sabe Você já fez isso Por anos E você fala Agora que acabou o trabalho Eu não vou fazer Outro desenho Acho que eu vou ver um filme Acho que eu vou sair Para jantar É Vou ver um filme Vou deitar ali na cama E olhar para o teto Exato Vou brincar com meu cachorro Gente Você inventa outra coisa Para fazer A Júlia perguntou Inclusive sobre isso Que em quanto tempo Estudando arte digital Você conseguiu O seu primeiro trabalho Na área Essa O Laurentino vai responder Mas queria dizer Que essa pergunta É muito relativa E depende De várias circunstâncias Mas na sua experiência Qual que foi? É bem relativa Eu até nem consigo responder Tipo X anos Porque Eu comecei Eu já devo estar contando isso Em algum outro lado Eu comecei Eu fiz design E daí Eu Eu precisava fazer Um estágio obrigatório E eu acabei Entrando numa empresa Que fazia material didático Então Quando eu cheguei lá Eu só tinha Os desenhos da minha aranha Que eu copiava Em papel sulfite Esse era o seu portfólio Numa pastinha É Eu cheguei com uma pasta Joguei todas as folhas Na mesa Assim E E eu comecei assim Então Procurando estágio Então Nessa época É aquela coisa Que Quando falam Que quando você desenha E as pessoas em volta Não desenham Eles falam Que Nossa Você é talentoso E eu só fazia isso Só copiava Os desenhos da minha aranha Então Quando eu cheguei lá Para desenhar Realmente um briefing Tinha que fazer um desenho De um sapinho Na vagoa Eu até falo sobre isso Na live da Rafa Que era sobre aprendizagem Porque daí Eu percebi que Eu não sabia fazer Que de sapinho na vagoa Caraca Como é que faz isso Então Eu meio que fui aprendendo No processo Sério Tipo Fazendo aquelas Ilustrações Para didático E aí sim Nesse caso Porque eu era jovem A noite Abrindo o photoshop Estudando E entrando Estava no CG Society Via Naquela época Eu não tinha tanto Vídeo no Youtube Mas o Bob Schuh Do Imaginismo Já fazia vídeos Naquela época Eu ficava vendo Aqui como ele fazia O processo Até o Então eu fui meio que Descobrindo ali Quando eu comecei A estagiar E depois disso Eu comecei a trabalhar Com animação Eu fiquei dois anos Nessa empresa De geodidático E fui trabalhar Com animação Sendo animador Então eu fiquei seis anos Trabalhando com animação Seis anos Você tinha ficado Tão tempo Foi Foi Quase seis anos Acho que uns Cinco anos e meio Só que nessa época Trabalhando com animação Também Chegava à noite Eu ia pintar No photoshop Acho que eu Eu percebi Ele trabalhando com animação Que eu gostava mais disso É por isso Que você é tão paciente Laurentina Acho que talvez Fazer um ano de animação Deveria estar no currículo De todos os artistas Porque você aprende A ser paciente Não tem como fazer rápido É impossível Nossa Demora mesmo Demora muito Tipo Pra animar dois segundos De animação 3D É tipo Uma semana de trabalho E eu não tô nem exagerando É Não é exagero Eu fazia Desenhando Quadro a quadro No tumbum Fazia Como chama? Cut out Não Não era cut out Era como se fosse Quadro a quadro Só que em vez de ser No papel Era no tumbum Caramba Ou seja Demorava muito É Então Sei lá Se eu fosse desenhar Alguém Andando Eu tinha que fazer O desenho Ali Do personagem Aqui Aí daí Eu tinha que ir Pro Pro layer seguinte Aí eu tinha que desenhar O próximo passo Dele Aqui Então E desenhando mesmo Cut out Eu nunca fiz Nem sei como é Quer dizer Eu sei como é Que é o processo Mas Eu acho que Eu não saberia fazer Se alguém me desse Um personagem Rigado Do animal Ia ficar perdido Porque eu trabalhei Nesse outro processo Sim E aí depois Você percebeu Que você gostava Mais de pintura digital E aí como é Que você fez Para migrar a diária Ah Daí eu fui Para um estúdio Que eu falei Para eles Que eu queria Fazer a ilustração Mais Eles falaram Que Que beleza Que tivesse Ilustração Eles podiam Passar Só que Daí eu fiquei Seis meses Trabalhando lá E eles falaram Cara A gente está Fazendo o nosso Curto-letragem Aqui A gente queria Que você animasse Mesmo Para a gente Aí eu falei Ah Acho que Eu não vou Animar não Aí eu Aí eu saí Do estúdio Fiquei Desempregado Então você Não vai Animar Foi Freelancer Barra Desempregado Aí eu diria Que Desse ponto Em diante Aí eu tive Aí eu Comecei a focar Mais em desenho Em desenho E pintura Mais em pintura Depois que eu entendi Que desenho Era importante Também Mas Desse ponto Em diante Eu diria Que foi Uns dois anos Até começar Eu pegava Trabalho Nessa época Até estabilizar Digamos assim Foi mais uns dois anos Então demorou Um pouquinho ainda Mas é Faz parte É isso Continua estudando Continua evoluindo Vai mudando A gente vai Se achando E aí você ficou Isso Foi mais ou menos Essa Eu fiz Um resumo Da história Para tentar Responder Espero que Espero que tenha Respondido Porque no fim É o que você falou É muito relativo Vai variar muito De história Para história Com certeza É tipo assim Aqui na Na Revo A gente vai Estar chegando Na marca De nove mil Alunos Agora A gente vai Bater Provavelmente Até o final Desse ano Vamos chegar No número De nove mil Alunos Em todos Os nossos cursos Vocês acreditam Nisso? É muita gente Que já passou Por essa escola Muitas pessoas Já fizeram Um curso Da Revo E Dentro de nove mil Pessoas Como vocês Podem imaginar Tem todos Os tipos De gente Possível Tem gente Que tipo Saiu do zero E conseguiu Estar muito Bom Em um ano Estudando todos os dias Com consistência Estando com o professor Perto ali Guiando E tudo mais Tem gente De 3D Que tipo Ficou só estudando Blender Por seis meses E quando terminou O curso Estava com o portfólio Que o curso de Blender Era bem voltado A criação de portfólio Estava com o portfólio Bonitinho E já foi contratado Como júnior Uma empresa de games Várias Na verdade Tem muitos casos Lá no curso de Blender Que aconteceu isso Então Varia muito Depende muito Não é só Com certeza Não é só Esforço próprio Vocês sabem Que a gente não bate Nessa tecla Do Meritocracia Você vai fazer E você vai conseguir Não é isso Tem um pouco de sorte Tem bastante De networking Também Nessa questão E de com quem Você consegue Se relacionar Momentos Às vezes surge Uma vaga Para você ali E aí você encontra E aí você consegue Aquela vaga E aí Se não tivesse tido Aquela oportunidade Talvez a oportunidade Seguinte também Não aparecesse Então A gente tem que Fazer com as coisas Que estão no nosso controle Né Que é estudar O tanto que dá Sem a gente ficar maluco E E E ter essa consistência Né De não ficar Tipo Ah não Hoje eu vou estudar Oito horas E você passa duas semanas E aí você não estuda Nada Nenhum dos outros dias Então Fazer um pouquinho Todos os dias E mudar essa consistência É a chave É daí que vem Assim E as outras coisas Vão acontecendo É isso é uma coisa Que eu falei Também lá Na live Da Raf Que Eu também Eu estudei muitos anos Sem saber estudar Né Não eu achava Que não Então é bem importante Ter esse acompanhamento Pelo menos para mim Assim Um instrutor Um Acompanhimento De um curso E É que eu acho que você consegue estudar sozinho Mas você vai gastar mais tempo É a mesma coisa que a gente está falando É o barato que sai caro É Mas se você souber O que você Como você precisa estudar Às vezes você Com duas horas diárias Você vai ser muito mais eficiente Do que Sei lá Um ano com duas horas diárias Pode ser muito mais eficiente Que você ficará cinco anos Tentando oito horas diárias Só que Num processo que não está te Te agregando muito Assim Você vai evoluir com certeza É muito mais lento Sim Com certeza E o fato de ter Acho que A maior vantagem do curso Hoje em dia Principalmente com a quantidade De conteúdo gratuito Que tem Sei lá Aqui no nosso canal Mas na internet como um todo É ter alguém Te dando feedback constante Né Porque isso ajuda muito É A gente não consegue perceber Nossos próprios erros Nossos próprios pontos de melhoria Tipo Às vezes você está Num nível Que você consegue olhar A arte de outras pessoas E falar Putz Essa pessoa podia melhorar Isso 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 Mas aí Quando você olhar a sua Você fica tipo Eu não sei É Isso é bem Ajuda bastante Mesmo Tá Eu vou parar de blocar as coisas Vamos tentar começar A botar nas luzes Yes Tem alguém na live ainda? Tem bastante gente Na live aqui ainda Enquanto você Tem uma pergunta aqui Do Jason Que eu queria fazer Ele perguntou É possível trabalhar A escala de cinza Com as cores chapadas Em uma camada Podendo ver Como está ficando E se o resultado Ainda fica legal Você faz isso? Joga um Um Grayscale Para ver se os valores Estão certos Peraí 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 É possível trabalhar A escala de cinza Com as cores chapadas Em uma camada Ah É possível sim Se eu entendi A certa Pergunta Como se eu estivesse fazendo Essas thumbs Em uma camada Em uma camada Será que é isso Que ele quis dizer Talvez Não Não sei O que eu entendi A pergunta dele foi Eu já vi alguns artistes Fazendo isso Deixando uma segunda janela Aberta Só com o grayscale Assim Para ver se as cores Estão Estão certas Você quer elaborar Jason? Qual foi a sua intenção Real aqui na pergunta Para ver se a gente Está respondendo O que você queria saber Mesmo Não Se for isso Eu faço isso sim Depois Quando começar A botar luz e sombra Quer dizer Eu posso vir aqui Na janela E arranjo aqui Arranjamento Não sei como é Que está em português Arrange Você pode criar Uma nova janela Para esse mesmo arquivo Ver se arrasta Ela aqui Agora você está Com duas janelas Então Eu posso riscar aqui Que vai aparecer aqui Posso riscar aqui Que vai aparecer lá Aí eu posso pegar Essa janela aqui E daí Essa é uma coisa Que eu não falei ainda Que é o Ctrl Y Você pode deixar Então os de cinza O Ctrl Y Na verdade Ele não é Tons de cinza Esse Proof Setup Aqui Se você vir no View Proof Setup Você aperta aqui No Custom E geralmente O padrão É para você ver Como que Fica em Semic Se você apertar o Ctrl Y Ele muda para visualizar O Cmi Mas ele Acho que ele tem A melhor visualização De tons de cinza Do que Do que Colocar um layer Colocar um layer Por cima Assim de cor E deixar em cima Ele funciona bem também Só que daí Ele vai aparecer Nas duas janelas Então A primeira vez Você vem aqui No View Pro Setup Custom E aí você muda Para esse Working Gray Aqui 15% E dá ok E aí toda vez Que apertar o Ctrl Y Agora Ele vai mudar Para esses tons de cinza O que ajuda muito É Daí você pode deixar Aqui no cantinho Tons de cinza Ou na outra janela Se tiver O famoso Eu posso deixar Na outra Daí Eu vou pintando Aqui Quer ver Vamos pegar um Um preto Aqui Só para ver bem Eu vou pintando Nessa janela Aqui E você pode ir vendo Aqui um tempo real Na outra Como é que está A escala De tons de cinza Então Se for essa A pergunta É possível sim Jason Era essa a pergunta Ele complementou Dizendo Um grupo Separado Das partes coloridas Aí uma camada De cinza Por cima Jogando luz E sombra Como? Um grupo separado? Das partes coloridas Aí uma camada De cinza Por cima Jogando luz E sombra Era isso? Será que estamos falando Da mesma coisa De formas diferentes? De executar Porque tem Você pode vir aqui Colocar um Um layer Por cima De tudo E daí Pintar ele de preto Ou de branco E vir aqui Em color Nesses Modos aqui Das camadas E o modo cor Com preto Ou com branco Ele mostra Os tons de cinza Aí você pode Deixar ele em cima E apertar Só que daí Nesse caso Se você abrir Outra janela Aqui Aí as duas janelas Vão estar Porque como você criou Você mexeu no arquivo As duas janelas Vão estar Ou com o tom de cinza Ou colorido Sim Então pra ver Uma Tons de cinza E outra colorida E outra colorida Do ctrl y Mas é possível Você criar Essa camada Por cima Aqui Pra também fazer Esse check De tons de cinza Ok O Nino falou Que Acho que Ele quer dizer Renderizar os valores Separados Da cor base Mas É que se você Deve ser parado Da cor base Porque se você Já botou a cor Você já vai Fazer os valores Com as cores A não ser que você Faça tudo Em tons de cinza E depois você Use um outro método Pra colorir Que é possível também Você pode fazer Todos os valores Em tons de cinza E Daí com Esses layers Aqui Você pode usar Tanto esse layer De cor Combinado com Outros layers Aqui Fazer essa Colorização Dos tons de cinza Que você fez antes É ele disse Que foi essa Segunda explicação Então consegui um Blunt É isso aí Bora vai Jason Porra Bora É Tá O que eu ia fazer Ah Começar a botar a luz Yes Então Deixa eu ver Primeira coisa Que eu vou fazer A gente vai ter Deixa eu botar aqui Um violeta Porque tem o amarelo Aqui Infiltrado Nos violetas Vamos fazer Aquela magiazinha Primeiro Vou fazer Um culasse Aqui Um shape qualquer Para representar O fogo É magiazinha Dá para fazer Depois maior Menor Vamos só Colocar aqui Para a gente Ter a referência De luz Aí Eu vou fazer Uma Uma Um agrupamento De valores Bem em base Ali no fundo E a gente pode ajustar Depois Só para a gente Ter Ter uma base De como pode ficar No geral Aqui a gente vai Poder começar a mexer Um pouquinho Que vocês leiam Esses modos Aqui Das camadas E Nesse método Aqui que eu vou mostrar Essa parte inicial Pelo menos A gente vai usar Alguma desses modos De camada Aqui para Para fazer luz E para fazer sombra Então no fundo Eu já vou pegar O overlay E vou Dar uma escurecida Aqui em algumas áreas E até para deixar Mais noturno O fundo Porque vamos deixar A luz principal Essa luz quente Aqui da magia Vai iluminar Aqui o rosto Dela Então Ai droga Eu mudei a cor Sem querer Então eu vou dar Uma leve escurecida Aqui com Você vê que ele está Meio que dando Uma agrupada Ali Junto Dos tons De roxo Eu peguei Uma corinha De roxo Então Sabe Essas cores Mais Distantes Que eu acabei Colocando Eu tentei Colocar Meio próximo Mas com esse overlay Ele dá Uma unificada Ainda maior E aqui em cima Eu posso Deixa eu pegar O layer Lá do fundo Que seria o céu Está uma escurecida Lá na área Lá de cima Daí aqui em cima Eu também posso dar Essa diminuída De valores Para não ficar Tão distante Esse valor Aqui Mas esse fundo Por enquanto Estou fazendo Só uma Preparação Sim Setando A vibe Setando A vibe A gente pode Conversar mais Sobre luz e sombra Quando for Iluminar A princesa A gente tem Uma vibe Mais noturna Que a gente vai Ajustando Também depois Depois a gente Vai iluminar Também As cogumelas Aqui é só Para não ficar Para ficar Mais próximo Do que a gente quer Para poder iluminar Melhor A pitch Aqui Aí eu vou Criar aqui Um layer De ajuste Que É esse Acho que dá Para ver aqui Embaixo Essa meia luz Aqui embaixo Tem esses layers De ajuste E por exemplo Se eu escolher Curves Eu ia falar Curves Em inglês Português Ele abre Essa janelinha Que esse aqui É o layer De ajuste Que eu posso Ajustar tudo Que está por baixo Eu posso Clarear os claros Posso clarear os escuros Eu posso escurecer Os escuros Então É um layer Bem legal Para fazer Ajuste Até no final Quando já tem luz Mas aqui Eu só quero Pegar Aqui onde está O RGB Eu quero pegar Só o azul Vou clicar Aqui no azul E eu quero Dar uma azulada Aqui só Na Só na Princesa Então eu peguei Esse layer Aqui de ajuste E fiz aquele esqueminha Que eu fiz antes Com o layer De 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 linkar Então eu linko O layer de ajuste Com todo esse grupo Aqui da pitch Então ele está linkado Aqui só nela Agora Isso aqui Inclusive Tem algo Que eu aprendi Numa live Que é o Ctrl Alt G Que é o atalho Para fazer Esse link Então Se eu apertar O Ctrl Alt G Faz outro Mais Ele linka Com o que está Debaixo Eu lembro Quando você aprendeu isso Você lembra? Eu lembro E isso é muito bom Porque Tem vários layers Que você quer linkar Por exemplo Se eu selecionar Todos aqui Os que eu quero linkar E apertar o Alt Ele não vai funcionar Ele vai linkar Só o que está mais perto Agora se eu selecionar Todos E usar esse atalho Ctrl Alt G Aí ele linka Todos Está vendo? Pertinho Umas coisas no self Estão funcionando muito bem É E uma coisa Que eu tenho que agradecer A alguém na live Eu não vou lembrar O nome da pessoa Não vou me lembrar A gente teria que assistir A live de novo E ver no chat Quem que te jogou essa Mas eu lembro Do momento que você falou Sim, nossa E ajudou bastante No processo Então aqui eu dei Uma azulada nela Porque por enquanto Eu estou pensando No ambiente Então Como o ambiente é noturno E mais azulado Essa luz do ambiente Eu quero que seja mais azulada A luz quente Essa luz amarela Essa é essa Que está na frente Então Esse Curves aqui Ajudou a dar Essa unificada Dela com o ambiente Aí eu posso criar Um Layer Por cima de tudo Aqui E colocar no Multiply Multiply Eu vou pegar um tom O Multiply Ele faz o que? Ele escurece Tudo que está por baixo Só que Se eu pegar um cinza clarinho Ele já vai escurecer Vamos pegar um perto Do branco Eu vou apertar O Outback Space Para preencher Está vendo que escureceu Um pouquinho já? Uhum Outback Space Eu estou com o cinza Aqui bem Bem clarinho Então se eu pegar Muito escuro Não vai ficar muito legal Escurecer Então dá para pegar Um meio intermediário Aqui E como A gente está fazendo Esse ambiente Mais azulado Por cima de turma É legal Você botar uma corzinha Nesse Multiply Não pegar totalmente cinza Então eu vou pegar Um azulzinho Aqui Um azulzinho Mais perto Para o cinza Um azulzinho Desaturado Mas que vai dar Uma corzinha Para a sombra Também Então Eu vou escurecer Um pouquinho mais Imaginando como Que vai ser O lado da sombra Da personagem Aí Eu posso vir aqui Nesse Layer Que eu coloquei Esse Multiply E escurecer Ela toda E apertar Nesse outro botãozinho Aqui do lado Da meia lua Que é um quadradinho Com um círculo No meio ali Um buraquinho no meio E ele vai criar Uma máscara Essa máscara Você vê que ela Apareceu um quadradinho Branco aqui Então quando Quando tá branco Quer dizer que Tá mostrando tudo Que tá no Layer Então é a máscara Que mostra E daí eu posso Esconder algumas coisas Pintando essa máscara De preto Eu vou pegar primeiro Com esse pincel Hard aqui Só pra mostrar Se eu pintar A máscara De preto Tá vendo que Aqui tá selecionado Layer E aqui tá selecionada A máscara Sim Então eu tenho que Selecionar na máscara Pra pintar de preto A máscara E quando eu pinto A máscara de preto Ela revela Que tá por baixo Entendi A lógica é o contrário Assim né Do que a gente pensaria Mas Por causa da máscara Assim funciona Mas daí você pode perguntar Por que eu não venho aqui No Layer E apago Simplesmente Porque se você apagar Aí você apagou Sabe Então Aqui no caso É só preencher Mas pode ser que você esteja Tenha feito algo mais complexo Que é legal você manter Porque se eu vier na máscara Eu posso pintar de preto E daí sei lá Lá na frente Muitos controzes depois Que não dá mais pra voltar Eu me arrependo disso Ai meu Deus Não devia ter pintado tanto Essa parte aqui Aí eu Mudo aqui pro branco Aí o branco Vai esconder a máscara de novo Então Isso que é o legal da máscara Você pode Mais controle né É Você tem controle Você tem o controle O poder do CTRL Z Aí geralmente O que eu faço Nesse início Eu uso um pincel bem soft Tipo um airbrush mesmo Que é mais pra você Ter uma ideia Do lado que tem luz Do lado que tem sombra Então toda aquela parte De threads mais soft Como tem na Aqui Deixa eu puxar pra cá Como tem aqui no rosto É esse mais soft E aí quando separa pro cabelo É mais hard O edge Então Tudo isso É uma coisa que eu vejo depois Sabe Nesse início Eu faço tudo no No airbrush né No pincel soft Pra ter a base inicial E daí Essa outra parte De separar melhor Os materiais E os edges Eu faço depois Então Eu não sei Se eu comecei a falar Muita coisa Se avançou muito rápido E que o pessoal Respondo aqui gente Rafa Loureiro Chegou aqui E falou que Aí é fácil Que o computador Faz tudo Que o primo dele Faz igual Só que na caneta Bic Porque ele tem Um bom de Deus Gente Rafa Loureiro É artista também Não se preocupe Isso é apenas humor É uma ironia Que ele lançou no chat Humor Humor e piadas É isso galera Aí ó Uma coisa que é legal De deixar os layers separados Que eu posso vir aqui Se eu apertar com o control No layer Aqui do rosto Por exemplo Ele vai selecionar O que eu pintei No layer Aí eu posso vir aqui Na máscara E vou inverter Essa seleção Vou apertar o control H Que ele vai diminuir A seleção ainda está aqui Só que ele vai esconder A seleção Aí eu venho Ali na máscara E eu posso pintar Bem na silhueta Ali do Da Da máscara Aí ficou bom Aí fica fácil Aí o computador faz Assim é fácil Pintar Nossa Aconteceu Uma tragédia Aqui quase Você salvou O seu arquivo Laurentino? Salvei Mas Acabei de dar Autossalve Obrigado Sempre bom Sempre bom Bobeou Lembrou ali Salva Por meio das dúvidas Encontrou essa Daí eu imagino Aqui Que eu consigo ver Uma silhetinha Dessa luz Batendo aqui Aí nessa parte De cima Aqui do braço Aqui está Está vazando Um pouco ali Mas Dá para fazer O ajuste depois Dá para usar O layer Como máscara Ali Como eu mostrei Aí eu vou Pintar de branco Para mostrar A máscara Dá para fazer Um Já um Uma ideia De como Vai ter luz Aqui Do nariz Aqui não vou Colocar a cor Na boca Mas dá para Colocar já A sombra Aqui Sim A Pintis Tem uma Boquinha Bem Fuginininha A boquinha Na mesma Largura do nariz Parece Micro boquinha Ah mas Eu tenho Uns frames Que eu peguei Que ela está Rindo mais Ela estica Um pouquinho Mas isso Também Isso é uma coisa Que eu O desenho Que eu faço Nunca é o final Sempre na pintura Tem alguma coisa Que eu olhei Está errado No desenho Mas eu acho Que é sempre Assim Tem artista A não ser Kim Jung Que Deus o tenha Os poderosos Mestres das artes O protejam Acho que a galera Conserta a coisa Na pintura Que na line Só Só por Deus Para mim É comum Acho que Para outros artistas Também Isso acontece Bastante Mas olha Eu só quero Criar uma base Para essa iluminação Para mim Já está bom Para vocês Já está bom Já deu vida Já estou conseguindo Visualizar Para mim Já está da hora O Marco Falou para você Colocar a base Da Virgínia No rosto dela Marco Por que você Não sabe O que é a base Da Virgínia Laurentino Onde você estava Na internet Esse mês Todo mundo Até meu pai Sabe E meu pai É muito outsider De polêmica De blogueira Eu não sei Qual que é a fofoca Me conta Uma pessoa Está muito atrasada Faz semanas Teve uma pessoa Chamada Virgínia E ela é muito famosa Bilhões de seguidores Não bilhões Mas tem 30 milhões E ela lançou Uma base E aí As blogueiras Começaram a fazer A base Um review Da base dela E é muito ruim Por vários motivos Muito ruim E aí ela foi Meio cancelada Por causa disso Mas Está tudo certo Na vida da Virgínia Também ela continua Vendendo a base dela E tudo bem Mas Marco estava fazendo A brincadeira Sobre você Maquiar a princesa Pitches Com a base da Virgínia Porque É uma base Meio ruim Foi esse Era um humor Por trás Do comentário Que ficou sem graça Depois que eu expliquei Entende? Desculpa Não, gente A piada é assim Se você explica Ela perde a graça Eu estou Muito por fora É Ok Eu fiz agora Uma base Eu fiz a base Falando em base Entendi agora O porquê Fiz a base Da luz E Agora eu vou dar Uma ajustada Com o fundo Só para Porque eu quero Melhorar a leitura dela Uma coisa também Que dá para ajustar Nos sinais Mas como eu falei no começo Deixa eu ver Que eu falei Vou tentar Deixar Essa base Das cores Meio que Feita Nessa Nessa live Porque daí A partir Desse início Você vai refinando E melhorando Sabe Os detalhes Os detalhes Mas eu vou tentar Já deixar A leitura Meio próxima Eu acho que eu vou fazer Tem uma coisa aqui Tem esse rostinho Que eu vi Que eu vi lá No trailer Que ele brilha Então eu vou tirar A sombra dele Aqui um pouquinho Ah já parece Que tem poderzinho É E daí Quer ver Agora vou colocar Aqui Eu vou mudar Essa cor Dessa luz Aqui Mas eu posso Colocar um brilho Aqui também Volta Yes Ah antes Deixa eu fazer Outra coisa Eu vou criar Um outro layer Eu vou colocar Um overlay Dá pra você Colocar Luz Com color dodge Mas o color dodge Ele é muito Perigoso Se eu pegar Uma luz Muito clara Ele vai exagerar Demais Entre as cores Sim E até dá Pra fazer Talvez Com uma Uma luz Mais escura Assim Ah acho Que até dá Vamos tentar O color dodge Só que eu vou pegar Mais Pro amarelo Aqui E daí Eu preenchi Tudo com o color dodge Agora eu vou Clicar Na máscara Aqui do layer Que eu fiz Embaixo Mesma coisa Eu fiz a seleção Da máscara Então com a seleção Aqui Eu posso Apertar Aqui Esse ícone Da máscara E ele vai criar Uma máscara Já com a seleção Só que ele vai criar Igual A de baixo Então eu coloquei Na sombra Esse color dodge Então agora Eu vou vir aqui Na máscara E vou inverter Ela Se eu apertar O ctrl i O que era branco Vai ficar preto E o que era preto Vai ficar branco Então com o ctrl i Tandam Ele tá revelando Aqui só Dramático Talvez Deixar um pouquinho Menos forte E um pouquinho Mais Pro amarelo Né Sim Bom Você vê que a parte Que foi mais rápida De fazer Teve mais Informação Aqui né Não sei se Viu pra acompanhar Ah é difícil né No tempo reduzido Da live A gente tava Uma super aula De luz Assim A gente devia fazer Igual o Blender A gente faz Quatro dias De live Seguidos Aí dá tempo De falar várias coisas Quatro dias Quatro dias Segunda a quinta Inclusive Próxima maratona De Blender Chegando aí Gente Se inscrevam A gente O professor Ivan Ensina do zero Fazer uma cena Eu fiz Eu fiz a última É E foi legal Não foi 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 bem legal Eu quero aprender Blender Não sei se eu quero aprender De verdade Mas pelo menos Pra usar Quero ver se eu quero aprender Eu quero aprender Pra Sabe Modelar uma coisinha Botar uma base Pra pintar E coisa Sim Eu acho que Ariel tá perguntando Se você usa Caneta com pressão No arbrush É Uso Eu vou Deixa eu voltar aqui Vou criar um layer Por cima Assim Só pra Mostrar Digamos que eu Fosse fazer Uma sombrinha A mais Aqui Eu começo Passando ele Bem fraquinho Então Eu só vou apertar A mais Se eu quiser Marcar melhor A sombra Então Digamos Que eu quero fazer Essa sombra Aqui da manga Bem marcada Então agora Eu tô pressionando Mais Mas se eu quero Fazer só Essa forma Do volume Aí eu Aperto ela Mais fraquinha Esse foguinho Tá muito maneiro Eu vou só Deixa eu Pegar Esse cogumelo Botar um color dodge Também Com uma cor Parecida ali Da luz Que eu Iluminei Ela E daí Diga É Não Pode falar Você vai falar Que aqui Vai usando Um processo Parecido Para as outras Coisas Qual Com a máscara Também É Se tem Alguma alternativa Para quem Não tem Essa ferramenta De máscara Maria Clara Você tá usando Qual software Que não tem Essa ferramenta Quase todos Tem Se você não Se você não fosse Fazer isso com Máscara Você faria Como Laurentino Tentando mesmo Na cara E na coragem Você pode É Eu posso Clicar É Daí dá Para apagar Se eu Colocar Aqui Multiply Eu posso Eu posso Fazer Com A borracha Só que Daí vai ser Aquela coisa Que não dá Para voltar Atrás A borracha Vai apagar E depois Eu venho Com o pincel Para pintar De novo Caso Precisa Então Aí ia ser Pincel E borracha Foi o que Eu fiz Na máscara Nessa Que vai ser Pincel E borracha No No próprio Layer Tô achando Meio escuro Demais Aí Eu vou Deixa Onde Que eu Tava Nesse Layer Perdi Acho que Era Só Tava Chegando Informação Aqui A Maria Falou Sobre O Ibs Paint Tava Pesquisando Aqui Tem alguns Tutoriais Mas Aparentemente O A máscara A máscara Tem outro nome No Ibs Se chama Recorte E aí O Marco Também Fez Uma sugestão Aqui Que indicou Ela usar O Krita Que é Gratuito E tem Todas Essas Mesmas Ferramentas Que a gente Tá usando Na live O Krita É muito Parecido Com Photoshop Pois é Eu ouvi dizer Nunca usei O Krita Baixar Qualquer dia De Que ele é Gratuito Muitos artistas Assim Porque Adobe Tá sendo Muito Violentamente Caro Dependendo Do software Que você Usa Do pacote Que você Assina Com Cusco Aí Muita Gente Tá usando Krita Muita Gente Tá usando Clip Studio Também Vi Vários Artistas Nos últimos Dois Anos Migrando Porque Antes Era só Photoshop Ninguém Falava De Outro Software Tá Eu acho Que Deixa eu ver Nossa Já passou De nove e meia Você achando Que ainda Estava dentro Do tempo Vou só Fazer Umas Coisinhas Que acho Que é Importante Falar Aqui Eu vou Fazer Um outro Layer Uma coisa Que é Importante Também Isso aqui Que eu tô Fazendo Agora É um Tipo De processo Não é Como é Feita a Ilustração Tem muitas Outras maneiras De fazer Sem a Máscara Como foi Perguntado Dá pra Fazer Pintando Direto Na Cor Então Tem muitas Maneiras Essa aqui É só Uma Possibilidade Eu acho Que eu nunca Fiz em live Antes Então Também é Legal Pra deixar registrado Sim E quando Você Pesa No curso Surgem Muitas Perguntas Tipo Professor Dá pra Fazer Assim Dá No curso Eu mostro Essas Várias Possibilidades Diferentes Quero botar Uma luz Em ambiente Essa luz Ambiente É o céu O ambiente Todo Que tá Iluminando Aqui Talvez Deia pra Colocar Também Essa luz Essa luz Aqui Da Da Florzinha Tendo Uma certa Influência Ali Um famoso Desconhecido Perguntou Sobre Portfólio O que a gente Tem de conteúdo De portfólio Nesse canal Aqui Não é brincadeira Deixa eu pegar Um bom Um dos nossos Conteutos Mais acessados Sobre portfólio É um podcast Que a gente Fez com a Sula Até alguém Postou ali nos stories Hoje falando É um podcast Antigo Acho que você vai Faz três anos Que faz podcast Já Mas É muito ouvido Ainda E aí Vou recomendar Aqui Vou jogar pra você O link No chat Porque você fica Com essa referência Porque eu acho Que é uma boa referência Mas se você pesquisar Aqui no canal Se você for Entrar no Youtube.com Barra Escola Revolution E pesquisar Na barrinha de pesquisa Dentro do canal Ali tem uma lupinha E pesquisar Portfólio Tem aproximadamente 100 vídeos Só sobre esse tema Mas vou indicar Esse aqui A princípio Começa daí Fecha parênteses Nossa Meu fone esquerdo Desligou Não sei se acabou A bateria dele Provavelmente Isso é um sinal Isso é um sinal É Tá Agora acho que dá pra É só fazer Umas oclusões Aqui Ocusões São essas sombras Aqui Que ficam Nessas áreas De contato Só pra gente Avançar Um tiquinho A mais E daí Poder Finalizar A live Que o desenho Tá bem Aqui Dá pra escurecer Bastante Aquela área Ali Daí a próxima etapa Seria fazer Se ver Isso é um negócio Que é legal Falar Que você pintar Do grande Pro pequeno Eu fiz Essa iluminação No geral Assim Então Depois disso A gente Pode ir pros médios Que é fazer Por exemplo As luzes e sombras Desses shapes Do cabelo Sabe Melhorar Essas oclusões E Talvez colocar Alguns Algumas dobras De tecido Sabe Sim Essa aqui É uma etapa Que vem Depois Aqui eu vou dar uma escurecida Pra gente enxergar um pouco melhor Esse braço Aqui dá pra fazer Nas oclusões Nessa Nessa parte Aqui Da saia Aí já ganha volume Já parece uma princesa De verdade Já parece o que? Foi mal Estou 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 Parece uma princesa De verdade Ah E Eu acho que é isso Ah A última coisa Que eu queria fazer Agora Eu comecei a acelerar Um pouco O processo Então Acabei desorganizando Um pouco Isso Isso é uma coisa Que dá pra fazer Também depois É Parar em algum momento Pra reorganizar Os layers Então Uma coisa Que eu tinha Pensado Lá no 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 Tambinei É meio que Fazer essa Essa magia Que ela pegou Daqui E tipo Um resquício Assim Do caminho É Natami Tinha uma Conexão Assim Né A minha sugestão Pra isso Seria que Essa luz Desse a volta No braço Dela Desse a volta Tipo assim Isso Tipo Que tivesse Um Sabe Passasse Por ela Interessante Como se Tivesse fluindo Não por fora Dela Mas com Ela Uma coisa Que ela Faz parte Olha você Mais difícil Mas acho Que foi Mais legal Gente Se vocês Quiserem Que eu Fique Assistindo Vocês Fazendo As artes De vocês E falpitando Também Eu posso Fazer Esse trabalho Sou boa De dar sugestão Gente Isso Que você Trouxe agora É algo Bem interessante Também Pra gente Falar Com as pessoas Que é uma coisa Que ajuda Muito Perguntem Pros amigos Falam Isso aqui Tá legal Isso aqui Tá funcionando Ou tipo O que você acha Se tem alguma dica Às vezes E perguntem Pra pessoas Que não desenham Também Que Pode vir Muitas ideias Bem interessantes Dessas Com certeza Essas opiniões Que você Pende É Porque Pessoas Que desenham Geralmente Querem Uma coisa Bem técnica E aí Pessoas Que não Desenham Só olham Pra você E falam Tá estranho Isso É Se a pessoa Faz pra você Você já Já fica Hum Será que Tá estranho É isso Você pensar E olhar No que você Feito Exatamente É Tá Eu vou simular Rapidinho Aqui O que seria Algumas coisas Lá Do Da parte Final Quando a gente Faz algumas Edições Digamos assim Uma coisa Que dá pra fazer Por exemplo Vou pegar Esse Esse background Aqui Esse fundo Eu dupliquei Ele E mesclei Tudo com Ctrl E E daí Eu posso Fazer um Blur No fundo Só que eu vou Dar uma apagada Nessas linhas Porque tá Tá dando uma Confundida Aqui no efeito Eu tô apagando A linha Com máscara Aqui Pra manter A linha Então Daí eu posso Fazer uma Máscara E Por exemplo Essa parte Que tá mais Perto Aqui Eu deixo Sem Blur E deixo Blur Mais só Naquelas Partes Mais distantes Ali mesmo Gostei Você tinha usado Blur Naquele estudo Que você fez De cores Ficou bom É Usei Pra Enganar As pinceladas Regatórias Que eu fiz No fundo Mas Geralmente Funciona Porque isso é um efeito De câmera Você foca O personagem Tá na frente E as outras Coisas Ficam desfocadas O Rafa Diz que a solução Se resume Sempre a duas Palavras Lens Flur Lens Flur Acho que eu nunca usei Tem um efeito Aqui Você acredita nisso Rafa É não Pra mim Color Dodge É o Maioral De todos Pra mim É o que Eu aprendi Com a Sula Isso aqui Você vem Pega o gradiente A ferramenta Do gradiente Que é Essa ferramenta Aqui Deixa eu mostrar Ela 100% Aqui Opa Você Com uma puxada Aqui Você faz Esse degradê E tem essa opção Aqui De Círculo Ele faz Uma bolinha Nossa Para o teu foguinho Ali Funcionaria super Também Algo assim É O que a Sula Faz Ou pelo menos Foi o que eu vi Ela fazendo Que eu falei Nossa Que legal Eu comecei a fazer Bastante Eu diminui Bastante A opacidade Aqui Por uns 18 15% Olha Ele fica bem Fraquinho E Coloca um Overlay No layer Então Ele vai dar Uma reforçadinha Em algumas Cores Em algumas Estruturas Que bruxaria Foi essa Eu adorei Aí se eu quiser Reforçar Do céu Posso pegar Uma cor Mais escura Para reforçar Desse lado Gente Nossa Isso aí Se a tia Vê Ela vai falar É o computador Que faz É Isso aí É um esqueminha Gostei Gostei Quem não deu Like Na live Ainda Deveria Dar Neste Momento E eu Vou dar Uma última Diminuída Aqui Nesses elementos Que estão Mais pertos Aqui Mais pertos Não Mais para baixo Esse aqui Por exemplo Vamos criar Um efeito Aqui da distância Diminuir Bastante Esse contraste Das coisas Que estão Mais longe Sim Acho legal Porque aqueles cogumelos Que tem na cena Que você usou de referência Ali são muito grandes Tem uns cogumelos Que são tipo Prédios É Assim E quanto mais longe Você pode deixar O contraste menor Assim Uma cena Como essa E um último ajustezinho Por cima De tudo Aqui Eu posso pegar Aquele curves De novo Assim Para dar uma Ajustadinha No contraste Bem de leve Bem de leve E botar um pouquinho Mais de azul Na cena Assim Como um todo Eu acho que dá Para colocar Aqui um Multiply E meio que fazer Um efeito Quase como se fosse Aquele efeito Vinheta Sabe Dar essa escurecida Nesses Nesses cantos Aqui de cima Até fica mais Iluminado Que a magia Sim Eu gosto A magia Eu acabei nem Trabalhando muito Bem nela Mas dá para Depois que você Fizer um shape Legal Você pode Vir aqui No blur De novo E botar o motion blur Você consegue fazer Ele meio que direcional Aqui tem um ângulo Que deve ser Pôr o blur Essa aí está mexendo Sim Com certeza Vai ficar muito Mais dinâmico Eu acho que é isso Que dá para fazer Por hoje Porque Isso aqui é só O começo Gente Tipo É 5% Sei lá Do que você vai gastar Numa ilustração Ou seja Isso significa Que a gente vai ter Mais de 19 lives Vocês não se preocupem Até finalizar Mas a ideia Aqui hoje Era a gente Dar uma noção Geral para vocês De como é o processo De pintura digital Como o Laurentino faz Como que funciona Meu Deus Vou começar Do zero Aqui Fazer um negócio No computador Não sei Nada Já deu uma ideia Agora Já sabem O caminho das pedras Pelo menos Por onde ir Como é que funciona Algumas possibilidades De variação Eu queria que você falasse Um pouquinho mais Para a galera Que ficou aqui Agora Como é que vai funcionar O seu curso Como que você explica O curso Como que ele está dividido Nos módulos Quanto tempo ele dura Tá O curso ele está Com Cinco meses E Ele está separado De uma maneira Assim que A gente pode pegar Bem no comecinho Aquele básico Do básico E A gente vai evoluindo Aos poucos Então A gente vai sempre Vai sempre Intercalando Entre tons de cinza E cor Que acho que é legal A gente ver As coisas separadas Antes de começar A juntar as coisas Então A gente começa ali Com uma luz básica Aqueles elementinhos Básicos Esfera Aquela coisa Que é importante Saber E a esfera É um É um objeto Bem simples Que dá pra você Explicar muito bem O que acontece Na luz e sombra Pra depois você Pegar esse mesmo conceito Pra usar em formas Mais complexas Então a gente vai Evoluindo da esfera Pra uma criaturazinha Que é uma esfera Depois pra outros elementos Sabe Outros personagens Um pouquinho mais Mais complexos Assim De forma Daí a gente faz A base ali Dos tons de cinza Daí A gente volta Pra esfera Pra cor Aí vai evoluindo A parte da cor De novo E daí depois A gente vê Algumas coisas Mais específicas Assim Como Alguns tipos De materiais Que é legal saber Algumas coisas Também mais específicas De photoshop Pra daí No último mês E aí vai dar E aí vai dar Quatro meses E aí no último mês A gente faz O projeto final Que é fazer Uma ilustração Usando esse espaço Que eu mostrei ali Desde o thumbnail E evoluindo Com o tempo Na imagem Pra conseguir ter Em um mês Ali Em quatro semanas Conseguir ter Uma imagem legal Assim Que Que Posso usar No portfólio Ou possa usar Tudo O que foi feito E visto No curso Pra aplicar E reforçar O aprendizado Nessa única peça Então É mais ou menos Essa A estrutura Do curso Valorantino Já deu várias turmas Nesse curso Nem sei quantas Dessa turma do campeonato Faz anos Que você tem Esse curso com a gente Mas Os alunos Sempre gostam bastante E é um bom Ponto de partida Pra você Que tá querendo Fazer pintura E principalmente Dentro do estilo Que o Laurentino Trabalha mais A gente tem Outras opções De curso Que são mais Cartoon Mais flat Mas Se você curte Essas áreas Mais de splash O Laurentino Vai te encaminhar Bem Pra esse Tipo de arte Então No site Tem todas as informações Que vocês possam Querer ter Se vocês quiserem Também entrar com a gente Se tiverem dúvidas Pra entrar em contato Com a gente É só entrar em contato Com o atendimento WhatsApp Instagram A gente faz Até Twitter Já fiz Já fiz Atendimento Das pessoas Querem saber Coisas Dos cursos Porque a Revo É bem Tuiteira Então a gente Tem muitas Pessoas lá Seguindo a gente Então basicamente Isso Queria saber Se vocês tem Últimas dúvidas Pra gente Encerrar Essa live Com louvor Que o Laurentino Conseguiu Aí ó Desenferrujou Fazia anos Que não fazia live Voltou aqui A este canal E Deixa eu ver Ah Teve uma pergunta Aqui antes Que tem um delayzinho Então até a minha Pergunta chegar em vocês Demora um tempo Mas Teve uma pergunta Que foi Do Sile Litter Mendel Pergunta Se tem alguma dica Pra escolher o tom Das cores Certas O tom Ah eu acho Que O que vai Ditar isso Vai ser a cor Da tua luz E a cor Do ambiente Então Você vai ter As cores Bases Por exemplo Ali Ela tinha o vestido Branco E Meio rosa Meio roxo E daí Se a tua luz É mais quente Vai puxar mais Pro amarelo Pro laranja Então você vai Pegar esse tom Da luz Puxando mais Pro amarelo Pro laranja E como o ambiente Em volta É noturno E Já ficou tudo Mais azulado Você vai Puxar A parte das sombras Pro azulado Então você tem que pensar Na luz E no ambiente Eles que vão ditar Os tons Que você vai usar Pra Pra essa imagem Ficar coerente Sim Eu acho que Cor É sempre uma coisa Que dá pra falar Mil horas Sobre isso Acho que Isso é um conteúdo Bom Eu acho que Eu vou até anotar Essa sugestão Aqui nessa pergunta Pra gente fazer um conteúdo Só sobre cor Escolha de cor Paleta de cores Porque sempre rola Essa dúvida Assim Isso influencia Completamente No resultado De uma arte Sim Total Então Excelente Pergunta Eu tava pensando Talvez Fazer De alguma forma Assim Não sei Se no Discord O que eu posso Dar pra fazer Pra continuar Essa imagem Sei lá Com pessoas Acompanhando Se vocês quiserem A gente faz Mais uma live Quando você quer fazer Vamos marcar aqui Vamos marcar Aproveita que tá Todo mundo aqui Vamos marcar mais uma É que essa semana Tem feriado Então Ou amanhã Ou segunda Ou terça Deixa eu ver Esse terça É que tem um live Semana que vem Também aqui no canal Mas eu acho que é Quinta Então tá tranquilo Pois é Amanhã Amanhã Eu não posso Então Tinha que ser Bom dia Vamos fazer uma Votação lá Nos stories Pra galera Decidir qual dia Que é melhor Na live Você me avisa Quando você pode A gente faz um match Mas fica aí A promessa De segunda live Pra gente finalizar Essa arte A gente combina Direitinho Vocês gostaram Dessa ideia? Aprovada A segunda live Eu não sei Como é que Eu sou muito noob No Discord Não sei se vocês usam Discord Pra entrar em algum canal A gente tem O servidor da Revo Também Que é algo Que a gente É livre acesso Pra todo mundo Deixa eu abrir Meu Discord aqui Que eu fechei Pegar o link Do servidor Pra vocês Porque uma coisa Legal de levar Isso pro Discord Também É que vocês Podem tirar As dúvidas De vocês ao vivo Vocês entram Lá no chat De voz E comentam Coisas É sempre Uma emoção Diferenciada Porque a gente Pode fazer Outra live Mas Ainda assim Vai ter Muitas horas Depois Então Se alguém Tiver interesse De acompanhar Todas essas horas Só pra ver Como é Como é longo O processo Dá pra fazer Alguma coisa A gente organiza Acho que funciona Coloquei o Discord Da Revo Aqui no Deixa eu ver Se foi o link Foi o link Pra quem não Tá no server Porque daí A gente marca Pra você Fazer várias etapas Pintar junto Com a galera Dá pra fazer Lá no chat De voz Específico De pintura E aí Vai chegar Um desavisado Porque tem muita gente No nosso server Vai ter alguém Que vai cair Ali Paraquedas Mas a gente Cria um evento Lá dentro Da comunidade E as pessoas Aparecem Aí a gente Vê a data Certinho Pra continuar Aí o processo Ah legal Só pensando Em voz alta Pensando em voz alta Se comprometendo Com centenas de pessoas A ensinar elas A pintar Durante 20 horas Pensando Pensando em voz alta Mas acho que Dá pra fazer Algo legal Então tá Vamos combinar A gente fala No Discord amanhã Sobre isso E aí já marca as datas Porque seu curso Começa semana que vem Então tem que ver também Pra não conflitar As datas Ah sim E é isso gente Obrigada pela companhia Que vocês fizeram Pra gente aqui Pelas perguntas Que vocês mandaram Pelo engajamento Não deixem de se inscrever No canal Se é a primeira vez De vocês aqui E deixar um like Nessa live Pra que outras pessoas Assistam ela no futuro Também Seja marcado Como um conteúdo importante De pintura digital E obviamente Muito obrigada Pro final A gente Deixa eu até Diminuir aqui O nosso carinho Um pouco maior Por ter cedido Aí seu tempo Seus conhecimentos Suas habilidades Inclusive fora da live Que você se preparou Até fazer as tandas Estudou 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 Referências Fica de tarefa De casa Pra você assistir O filme do Mário Pra que a gente Volte melhor Na próxima Eu vou ver Eu vou ver Fica de tarefa De casa Pra todo mundo Então Daí a gente Comenta o filme No começo Da próxima live Pode ser? Ah boa Boa Mas legal Foi muito Foi muito bom Voltar a fazer live Obrigado Foi bem maneiro Queria deixar um beijo Pra Raph Que não artista Viu até o fim Essa gosta mesmo É isso Isso aí É que é apoio Não aceitem Menos que isso E é isso Gente Foi bem maneiro Então Vamos ver o filme Agora Vamos ver o filme Vamos ver o filme Do Mário Vejam que é lindo Beijo Até a próxima live Gente Obrigada Beijos 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 Obrigado.